Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Thalita. Vamos dar início aqui a mais um dia do curso de entomologia de 2022. E é com grande prazer que trazemos aqui para vocês o professor Andrei Andrade. Professor, muito obrigada pelo aceito do convite e participar aqui desse nosso evento. Sua contribuição vai ser muito, muito boa mesmo. Então, eu vou aqui lhe apresentar rapidamente e depois eu passo a palavra. Certo? Então, o professor Andrei é graduado em Ciências Biológicas, em Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui mestrado em Parastologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciências também pelo Departamento de Parastologia da UFMG. Iniciou os estudos com quimioterapia de malária através de extratos de plantas. Desenvolveu estudos com armadilha para investigação da artropodofauna de solo. Atuou na área de Ecologia Química de Insetos de Importância Médico-Veterinária e concluiu em 2013 um pós-doutoramento na área de Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Onde desenvolveu projetos com taxonomia e ecologia de feblotomias. Atualmente, é professor visitante na área de Parastologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Quer dizer, ele foi professor. Atualmente atua como professorado em Junto 1 no Departamento de Parastologia Básica da Universidade Federal de Paraná. E é mais novo membro aqui do nosso programa. E tem experiência na área de Parastologia com ênfase em Entomologia Médica. Então, professor, passo a palavra para o senhor. Desejo uma ótima palestra e seja bem-vindo. Obrigado, Sinara. Obrigado, Thalita. Obrigado a toda a comissão organizadora pelo convite. Eu vou compartilhar a minha apresentação e vocês me dão um ok. Certo. Tá ok, professor. Tudo certo. Então, mais uma vez, bom dia. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Para mim é uma grande honra, é um grande prazer poder participar desse curso de Entomologia. E hoje, como mencionado pela Sinara, é integrar o corpo docente de pesquisadores do programa de pós-graduação em Entomologia da Universidade Federal de Paraná, onde você tem um programa mundialmente composto por professores também mundialmente e nacionalmente respeitados. Então, para mim é uma grande honra e um grande desafio poder trazer para vocês aqui o meu grupo de estudo, que são os flemotomínios. Então, se eu olho para essa imagem que está aqui do lado, eu já consigo tirar diversas informações a respeito desses insetos. O que a gente tem aqui é a pele de um anfíbio, tá certo? Então, ele é um inseto muito pequeno. Aqui a gente tem uma fêmea repleta de sangue. Ela possui essas pernas longas, né? Essas asas que a gente chama de lanceolada. E o voo delas, desses insetos, é um voo curto, né? Então, a gente consegue, olhando para essa imagem, tirar várias informações comportamentais e morfológicas desses indivíduos. E a proposta de vir conversar com vocês com flebotomínios aqui é para trazer um pouco da ciência que foi mencionada pelo professor Rodrigo Feitosa lá no início, que é a entomologia médica. E aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória enquanto biólogo, de como eu cheguei a esse grupo, de como eu tenho contribuído para o estudo desses grupos, desse grupo, como eu contribuí, né? E como eu tenho contribuído durante a minha carreira científica, né? E ao final, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, dúvidas, eu estou às ordens para poder responder. Então, mais uma vez, muito obrigado e eu vou iniciar um pouquinho dessa história. Então, os flebotomínios, eles estão incluídos dentro da ordem díptora e dentro da família psicótica e com mais de 3.000, aproximadamente, ou mais de 3.400 espécies representadas. Essa família é subdividida em seis subfamílias, né? Com ampla diversidade de espécies, como os psicodine, ou baixa diversidade, principalmente espécimes fósseis, como o raelime. E eu vou dar um foco, a gente vai conversar um pouquinho sobre a família que eu venho trabalhando, que eu trabalho, que, perdão, a subfamília que eu venho trabalhando, que eu trabalho, que é a subfamília flebotomine. E aí eu queria convidar vocês para mergulhar, literalmente, no mundo dos flebotomines comigo. Aqui a gente tem diversas informações, como um inseto coberto por cerdas, eles são insetos diminutos, né? Que tem o pé de uma galinha, né? Aqui o pézinho de um hamster. Então, ele tem as suas particularidades morfológicas que o separam dos imagíteros dentro de um trabalho de campo, a partir de uma triagem de material que eu vou mostrar adiante para vocês. Então, antes de eu começar a contar essa história para vocês sobre esses flebotomines, eu preciso mostrar para vocês, e eu acho que é importante, é motivador, se vocês querem seguir na área de entomologia ou já seguem na área de entomologia, se vocês querem trabalhar com entomologia médica, um pouquinho de como eu cheguei até esses insetos. Durante a minha graduação, eu pouco tinha ou quase nada tinha ouvido falar de flebotomines. E a minha primeira oportunidade de contato com esse grupo foi durante o meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí era interessante, gente, porque eu sempre fui, sempre gostei de identificar bichos, sempre gostei, não necessariamente da taxonomia naquele momento, mas eu gostava de pegar um bicho e saber pelo menos a que ordem ele pertencia, como a Sinara me adicionou, trabalhando com a artropoda fauna de solo, e muitas vezes em nível de família. Então, eu comecei a coletar esses insetos durante o meu doutorado, era o alvo da minha pesquisa, perdão, durante o meu mestrado, era o alvo da minha pesquisa, e aí eu fui para a Fiocruz, de Belo Horizonte, e aí tinha um professor lá, o professor Edelberto, ele falou assim, olha, você vai trabalhar nessa região, eu vou te dar as 17 espécies que acontecem nessa região para você estudar. O que você achar de diferente, você conversa comigo, a gente senta, a gente identifica, eu te mostro e tal. E aí foi assim que saiu o primeiro artigo que eu consegui publicar, que foi durante o meu mestrado, que é desses quatro novos registros da fauna, de um pequeno município, área endêmica de leishmaniose documentar, no norte de Minas Gerais. Então, chamado Brejo do Mutambau. Foi ali, gente, que de fato eu falei, nossa, eu preciso aprender a identificar esses insetos, e eu quero trabalhar com taxonomia. E aí, o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, durante a minha graduação, eu tinha um cartão de visita, perdão, durante o meu mestrado, eu tinha um cartão de visita, que para onde eu ia, eu levava. Se eu ia para o congresso, eu levava, se eu ia para um evento, eu levava, se eu assistia a uma palestra, eu levava, entregava, como se fosse tipo assim, olha, esse daqui sou eu, eu faço isso, eu trabalho com isso, eu sei fazer isso. Então, eu não sei hoje, nos dias, como tem sido feito isso, mas eu achava extremamente importante. E é legal hoje, eu chego em congressos, já um pouco mais velho eu, e eu encontro as pessoas, nossa, eu tenho seu cartão até hoje, e vai lá e tira da carteira, ou fala que está guardado em casa, ou pede para mandar uma foto. Era uma forma de comunicação, não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha Facebook, enfim, não tinha nem Orkut nessa época. Então, era uma forma que eu tinha de acessar as pessoas, elas saberem que eu trabalhava com flebotomínio, porque eu queria mostrar com que eu trabalhava para essas pessoas. E foi a partir desse estudo, de conhecer fauna, de aprender sobre flebotomínios, é que eu comecei a colaborar com outros estudos. As pessoas entravam em contato comigo, ah, vê se o artigo publicado, você identifica o flebotomínio? Identifico. Quanto você cobra? Nada. Eu cobro o aprendizado que eu ganho, o retorno que eu dou para a ciência. E aí eu tive a oportunidade de colaborar com outros trabalhos durante o meu mestrado, durante o meu doutorado. Só que eu sempre senti falta de saber como o meu grupo acontecia no estado que eu trabalhava na época, que era Minas Gerais. E aí, junto com um amigo meu, da Fiocruz de Pernambuco, a gente publicou, a gente escreveu um trabalho sobre, uma revisão sobre essa fauna de flebotomínios de Minas Gerais. E até hoje é utilizada porque ela traz um compilado dessa fauna, então você sabe o que tem a partir dessa data, salvo engano que é 2007, 2008, o que tem de novo de registro para aquele local. E aí eu consegui observar também que muito do que eu produzia no meu mestrado e no meu doutorado me permitia colaborar com pesquisadores de outras universidades, porque eu criei ferramentas, eu criei metodologias durante o meu mestrado, aplicava elas no doutorado e conseguia colaborar com outros pesquisadores. Isso foi extremamente importante para a minha carreira, para a minha formação como biólogo, e aí eu retorno uma coisa que o professor Rodrigo Feitosa falou lá no início, que é sobre o que você precisa para ser um cientista. E eu adorei aquilo porque diversos daqueles passos eu aprendi a seguir. Lógico, eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho, a gente está sempre aí com uma equipe, com um grupo de pessoas, com pessoas que torcem por você, com pessoas que fomentam com sua pesquisa, tanto a nível financeiro quanto a nível psicológico, e que te impulsionam. Então, ao longo desse caminho, eu contei com diversas pessoas que me ajudaram. Mas eu sempre tive aquela necessidade do tipo, nossa, eu quero fazer taxonomia, eu quero aprender taxonomia, eu quero ser taxonomista, ainda mais dentro de entomologia médica, que, embora você tenha alguns profissionais, ele é carente de profissionais que trabalham com taxonomia. taxonomia, é uma área super interessante, caso vocês queiram seguir. Então, a minha oportunidade surgiu durante o meu pós-doc, que eu fiz na Universidade de São Paulo, onde eu descrevi a minha primeira espécie de flebotomínio. E foi através de uma parceria, de uma amiga minha que trabalhava com consultoria ambiental, ela precisava da identificação das espécies, ela perguntou, quanto você cobra? Eu falei, não, não cobro nada, só que eu preciso que você me dê esse material para eu depositar em coleção. Ele precisa ficar registrado lá, principalmente para o seu trabalho de consultoria ambiental. E aí ela mandou esse material para mim, e dentro desse material tinha uma espécie nova, do gênero evandromia, de flebotomínio, e que me deu a oportunidade de conhecer, de fato, morfologicamente, esse grupo. E eu lembro muito bem da minha orientadora, falando assim, a professora Eunice Galati, eu cheguei para ela, professora, os bichos estão todos medidos, só falta desenhar. Ela virou para mim e falou assim, bom trabalho. Então, ali eu comecei também a traquejar por querer aprender a desenhar, câmara clara, depois passar nanquim. Então, assim, foi uma construção de saber quem era o grupo que eu trabalhava, de poder aprender outras coisas colaborando e, posteriormente, ganhar uma certa autonomia frente aos insetos que eu estava trabalhando. E, mais uma vez, ressaltando que nada disso se faz sozinho. E aí, ao longo, eu vou trazer alguns trabalhos para mostrar um pouco dessa trajetória, para motivá-los, para motivá-las. Quem sabe, ali, trabalhar com entomologia médica, com entomologia e entomologia médica, e por que não aí com os flebotomínios. Então, a gente tem hoje revisões do Brasil de fauna de flebotomínios para diferentes estados, inclusive aí o Distrito Federal, e aqui aquele trabalho de Minas Gerais que eu mostrei para vocês. Ainda assim, região amazônica, como praticamente para todos os grupos de insetos, contém, detém a maior diversidade, isso não é diferente hoje, mas eu chamo atenção para esse tipo de estudo, que é muito legal quando você quer trabalhar com um grupo, é você fazer uma revisão sobre ele, não uma revisão, é uma revisão um pouco mais aprofundada, hoje existem técnicas, metodologias, mais aprofundada para você, de fato, entender aquele grupo. E ali você consegue pegar detalhes não só de distribuição geográfica das espécies, como detalhes de biologia, de ecologia, de comportamento, que vai ser importante para fomentar a sua pesquisa no futuro, que pode depois fazer parte da introdução da sua tese, da sua dissertação, enfim, do seu trabalho, de uma forma geral. Eu, particularmente, gosto muito desses trabalhos, porque eles te dão um indicativo até uma determinada data do que tinha de espécie e o que foi registrado novo a partir daqueles estudos. Então, mundialmente, hoje, a subfamília flebotomine está representada por 1.030 espécies, 299 atuais, que tem uma fósseis, e dessas, 457, ocorrem nas Américas, ou seja, nós temos a maior diversidade. E mais da metade dessas espécies ocorrem no Brasil. E a última espécie descrita foi pelo grupo do professor Jansen, da Fiocruz Rondônia, onde eles homenagearam a Fiocruz, descrevendo o macho e a fêmea de Pintomia Fiocruz, e os flebotomínios, ao longo do tempo, nas Américas, para eles, vem sendo feito diferentes propostas, tem sido trazido diferentes propostas taxonômicas, desde a proposta de incluir esse indivíduo em uma família separada de psicódida, então seria psicódida e flebotomida, mas que não é utilizada, caiu em desuso, não é sustentada por análises mais refinadas de biologia molecular, e hoje esses indivíduos pertencem a uma subfamília chamada flebotomine. Ela ganha esse nome devido ao primeiro gênero descrito para as espécies, que é o gênero flebotom, os flebos vêm de veia, os tomos vêm de cortar, porque as fêmeas são hematófagas, então elas vão se alimentar de sangue, e é durante essa alimentação de sangue que elas passam os patógenos nos vertebrados, de uma forma geral, então aí você tem esse nome flebotomine apropriado do gênero flebotomus, e aí foram criados novos gêneros representados para o velho mundo como flebotomus e sergentomia, bructomia e luxomia para o novo mundo, outros gêneros foram incluídos, foram propostos, foram descritos respeitando o Código Internacional de Nomecratura Zoológica como variléia, e aqui eu chamo atenção para a classificação de Lewis de 1967, que eu já comento um pouquinho adiante para vocês, que foi a mais utilizada durante muito tempo por pesquisadores de flebotomínios nas Américas, e que hoje tem sido de fato suprimida pela proposta da professora Eunice Galatti da Universidade de São Paulo, por quê? Porque os dados integrativos, os dados complementares de taxonomia clássica, como por exemplo a análise de biologia molecular, tem sustentado a separação desses indivíduos anteriormente incluídos em um único gênero, em vários gêneros, como eu vou mostrar adiante para vocês. E aí, só retomando aquela classificação de Lewis, que foi publicada por Yang Duncan, David Yang e Margot Duncan, em 1994, dentro do que a gente chama de Bíblia dos Flebotomínios, então quem trabalha com taxonomia de flebotomínio acessa esse livro obrigatoriamente, onde havia a proposta de subdividir os flebotomínios do Velho Mundo, na Europa, de uma forma geral, Ásia, em China, os flebotomínios e sergentomia, e os do Velho Mundo pertenceriam a três gêneros, variléia, bructomia e lutzomia, baseado em características morfológicas que na cabeça desses indivíduos estão localizados, que são uma estrutura chamada sibário, e a presença, que talvez dê para ver um pouquinho melhor, a presença ou disposição desses dentes, que fica nessa região aqui, permitiria incluir esses indivíduos nesses três gêneros. E aí, esse trabalho é publicado em 1994 e em 1995 a professora Eunice Galatti, da Universidade de São Paulo, publica o seu estudo, levando em conta 88 caracteres morfológicos desses indivíduos dentro de uma análise cladística, propondo gêneros e nobres subgêneros, aceitando outros já descritos, previamente aceitos para o grupo, ou propostos, melhor dizendo, para o grupo, e aí ela publica esse trabalho em 1995. Só que o que acontece com esse trabalho, gente? Ela publica esse trabalho dentro de um resumo expandido de congresso. E aí você tem um livro, Bíblia, de 1994 e um trabalho de 1995. Então, de imediato, essa classificação dela, essa proposta de classificação dela não é aceita, porque antes eu tinha três gêneros e agora eu teria aproximadamente 23 gêneros. Aí o pessoal se perguntava é, para que complicar se eu posso simplificar, trabalhar com três gêneros ao invés de 22, 23 gêneros? Então, durante muito tempo essa classificação dela não foi aceita, essa proposta dela não foi aceita. Onde ela pega, eu costumo dizer de uma forma bem simples, baseada em caracteres morfológicos, ela consegue pegar boa parte daqueles subgêneros de lutzomia em um único gênero e elevar a nível genérico. É basicamente isso que ela faz baseado em morfologia. Só que, como eu disse, um trabalho de 1995 publicado num resumo de congresso não teve a visibilidade de um livro que ainda hoje é utilizado. E aí, essa proposta dela depois foi publicada em 2003 no Flebotomínios do Brasil, da editora Fiocruz, onde ela vai trazer a subtribo, a tribo, perdão, o Flebotomínio dividido em quatro subtribos, Bumptomína, Sergentomína, Lutzomína e Psicodopigina. E aqui ela vai fazer a proposta de 23 gêneros, 19 subgêneros, três grupos de espécies, 21 séries de espécies. Enfim, que são genitárias de machos. Só para mostrar para vocês, tipo, é meio complicado pensar que isso tudo aqui é a lutzomia com essa diversidade, por exemplo, de genitárias de machos. Então, ela publica esse trabalho dela aqui no Flebotomínio do Brasil em 2003, porém em português. E aí, o português, como também o professor Rodrigo Feitosa mencionou brilhantemente na palestra dele, o inglês é a língua universal dentro da ciência. Então, começou a ter uma aceitação por parte dos brasileiros e por parte de alguns países latinos, como a Colômbia. Então, essa classificação dela começa a ganhar uma visibilidade e, a partir dessa proposta que ela faz, começam os estudos de taxonomia, que a gente chama de integrada, de taxonomia integrativa, que é análise moleculares, análise de microscópia eletrônica, análise de geometria alar, que vai acabar corroborando em alguns aspectos essas propostas dela. Ou seja, aquele indivíduo é, por exemplo, Lutzomia, Missomia ou Itimani. Missomia ou Itimani se sustenta como uma espécie baseada em análise morfológica e se separa das espécies do gênero Lutzomia. Então, essas análises, elas começam a ser feitas, começam a ser propostas e aí, mundialmente, a proposta de Galati começa a ser aceita. E aí, em 2018, saiu o Brasilia Sunflies, onde tem essa chave dicotômica atualizada do flebotomismo do Brasil, agora em inglês e com uma leitura mundial. Antigamente, existia uma resistência das revistas em aceitar a proposta de classificação dela, porque nem todo mundo conseguia acessar, nem todo mundo conseguia ler. Aí, depois, no segundo momento, eles pediam a classificação de Ang Danca e colocar dela entre parênteses ou igual e vice-versa. e aí, só a partir dessas análises de ferramentas moleculares que, de fato, se mostra que essa proposta filogenética, em primeiro momento morfológica, para a flebotomínio sugerida por Galati, ela ganha uma visibilidade e ela é sustentada por essas análises moleculares. aqui somos um outro fator extremamente importante, nós estamos falando de uma mulher latina, né? Então, tipo, existe essa resistência, também, como o professor Rodrigo mencionou, existe essa resistência. Então, hoje, a proposta de Galati, ela é mundialmente aceita e sustentada por análises filogenéticas. E aí, no livro Atualidades de Medicina Tropical do Brasil na Par de Vetores, é possível encontrar uma comparação entre essas duas classificações, com detalhe de número de espécies, né? Em que essa daqui é atualizada anualmente e essa daqui se manteve restrita às 400 espécies. Ainda é uma bíblia dentro dos flebotomínios, a gente costuma dizer assim, porque ele é um trabalho de referência. Ele tem que ser consultado e ele é muito citado ainda. Porém, em termos de propostas de classificação, de taxonomia, de identificação das espécies, o que Galati publicou, acabou, o que Galati publicou a partir de 2003 vem sendo sustentado até 2018, é de fato, hoje aceito, mundialmente aceito e é o que eu vou mostrar para vocês aqui, é com o que eu trabalho e com o que eu oriento os meus estudantes a aprenderem, embora sem descartar de forma alguma o trabalho de 94 de Yang e Duncan. Então, ao longo do tempo, diversas espécies de flebotomínios foram descritas das Américas, aquelas mais de 570, por diferentes pesquisadores, brasileiros e estrangeiros. Aqui a gente tem o número de espécies, os países onde acontecem essas espécies e quem descreveu essas espécies. Por exemplo, se eu chamo aqui a professora nesse Galate, 50 espécies descritas de flebotomínios. Se eu chamo aqui o Yang, que eu mostrei anteriormente para vocês, 42 espécies de flebotomínios. Então, é essa construção que vem, vamos pensar, desde a primeira descrição da espécie, de uma espécie de flebotomínio do Brasil, que é de 1912, até, aqui aproximadamente, até 1910. Existem, hoje, outros trabalhos de taxonomia sendo feitos por outras pessoas, por outros grupos de pesquisas. Desculpa, gente, embora seja um grupo, vamos pensar, muito bem estudado, ainda carece de taxonomistas. E aí, quem quer iniciar os estudos com flebotomínios tem cinco livros básicos. Eu chamo das cinco bibliografias obrigatórias, porque ele vai te dar um apanhado, um trabalho do Dr. Oswaldo Fratini sobre biologia, ecologia dessas espécies, uma distribuição geográfica dos flebotomínios americanos, até 1978, feito pelo pessoal do Instituto René Rachu, falecido, a Milka Viana Martins e seu grupo de pesquisa, o livro de Yang Duncan, que é a chave de 1994, o Flebotomínio do Brasil de 2003 e hoje o mais recente, que é o Brasilia Sandflies, que é uma compilação desses dados em inglês, mais atualizada, de 2018. Então, se você fala, eu quero trabalhar com flebotomínio, tem três, cinco literaturas que é importante você consultar, você rever, você ter acesso a elas, tá? Porque são estudos primordiais que compilam diversas informações a respeito do grupo. Então, dentro da proposta de Galate, ela traz aí, ao invés de um único gênero, ou de três gêneros, lutzomia, bruntomia e variléia, ela propõe a subdivisão dos subgêneros ou a elevação de alguns subgêneros que estavam inseridos em lutzomia a nível genérico. Então, ao invés de chamarmos lutzomia, pintomia, fiche, hoje se chama pintomia, fiche, lutzomia, micropigomia, lutzomia, psatiromia, vigeniculata, hoje se chama psatiromia, vigeniculata. Então, você tem essas diferenças aqui com o número de espécies aproximado representado para cada um desses gêneros. Embora se tenha hoje, das 547 espécies escritas, mais de 30% delas, onde machos, fêmeas ou ambos são morfologicamente indistinguíveis. É o que a gente chama de complexo de espécies, são espécies que são morfologicamente similares. Então, elas não se distinguem por meio de taxonomia clássica, muitas vezes você precisa acessar a biologia molecular. E isso é importante, gente, porque é muito comum a gente coletar espécime, você ter a fêmea, isso acontece principalmente com as fêmeas, você coleta os espécimes, as fêmeas não se separam daquela espécie, né? E aí, dentro daquele grupo de espécies, dentro daquele gênero. E aí você precisa da presença do macho para falar que aquela fêmea é dele. Então, isso daí é um, são estudos necessários ainda aí com flebotomios. Então, de forma geral, tem um videozinho rolando para vocês aqui, eles são insetos noturnos, eles têm esse hábito noturno, somente as fêmeas são hematófagas, como está mostrado nesse vídeo para vocês, elas são teomofágicas, o que que significam isso? O que que significa isso? Elas não canulam direto o vaso, elas fazem um rasgado, um cortar pele, que quando ela sai, vocês vão ver na hora que essa fêmea voar, forma um pocinho de sangue, tá? E é durante esse repasso sanguíneo que ela injeta os patógenos dela, né, se ela estiver infectada, principalmente, protozoários do gênero leishmane. Externamente, eles são indivíduos, além de diminutos, tem pouco mais aí de 3 milímetros de comprimento, eles são insetos que vão apresentar essa coloração palha, né, que dá para eles o nome, lugar de mosquito palha, essa asa coberta por cerdas, tem esse aspecto ansiolado, que é bem característico da família psicóide, tá? Então, de forma geral, esse inseto aqui é um flebotomínio, esse é um flebotomínio, eu chamo atenção aqui pelo tamanho dele. Eles podem ser capturados por diferentes tipos de armadilhas, né, aqui está mostrando o saquinho de uma armadilha luminosa CDC, é possível a gente observar os flebotomínios aqui, ó, quando eles estão parados, eles mantêm a asinha ereta, né, então é possível a gente observar esse tipo de comportamento aqui nessa armadilha. Existem diversas ferramentas utilizadas, né, para a captura desses insetos. Algumas delas preconizadas pelo Ministério da Saúde, né, como a armadilha de chano e principalmente a armadilha CDC, geralmente com uma fonte luminosa para a tração desse inseto, onde você vai ter um ventilador aqui embaixo que vai jogar ele para dentro desse potinho coletor e aí você vai levar para o laboratório para poder fazer a triagem. E essa triagem, ela é baseada, após a triagem, a identificação é baseada principalmente em morfologia interna. Então, tem todo um processo de clarificação desses insetos por diferentes compostos, né, como que eu fui utilizado por atine em 73, até chegar a uma substância chamada algenol. Então, o trabalho de campo com entomologia não para, né, você tem que ir para o laboratório e você precisa identificar as suas espécies. Então, você tem esse processo aqui que pode demorar um dia, um dia e meio, dependendo da metodologia que você vai utilizar, e só após clarificado, observado o microscópio, é que se vai montar a lâmina e levar para ser examinada em laboratório. E aí, utilizando sempre chaves taxonômicas para fazer a correta identificação desses insetos. Bom, e quando eu estava em Brasília como professor visitante, tinha um estudante, o Douglas, que ele tinha dificuldade em identificar esses insetos, mas ele tinha muita facilidade com tecnologias. E ele falou assim, Andrei, que tal a gente criar uma chave digital para flebotomínios? Eu falei, ah, proposta interessante, vamos ver como funciona, vamos ver o que dá. Então, ele trabalhou todos os dados morfológicos dentro de morfométricos, dentro de uma planilha de Excel, e aí, junto com um amigo dele, que é o Maxwell, eles criaram um aplicativo chamado Moods Odex, baseado na ferramenta de identificação de Pokémon, né, Pokédex. Então, criaram o Moods Odex, um aplicativo de celular que no momento funciona somente para Android, que te permite uma identificação facilitada dos flebotomínios, porque ele vai trabalhar separando as espécies e não agrupando as espécies. Então, trabalha basicamente com alta pomorfias desses indivíduos. Então, ele é um aplicativo que vocês baixam gratuitamente pelo Google Play, né, como ele só funciona para Android, e aí pode ser um início, aí eu vou testar, eu vou brincar com essa chave, eu vou utilizar essa chave para a identificação das espécies. Então, ele usou da expertise dele e diante da dificuldade dele para criar uma ferramenta que facilitasse o trabalho dele. Isso é muito legal, o Douglas é biólogo, certo? Tem também o Instagram, que é o mosquito.paleo, vocês podem seguir lá, que tem fotos de genitárias, de flebotomíneos, né, então tem genitárias de mastro, genitárias de fêmea. Isso daqui é legal, o pessoal, eu sempre falo assim, gente, não usa o Instagram para identificar o bicho, mas você chegou numa espécie, talvez seja uma ferramenta interessante para você ver se de fato é aquela espécie. E esse aplicativo, ele foi posteriormente publicado aí, cientificamente, divulgado a nível internacional. Bom, e o que a taxonomia tem a ver, né, com a ecologia, com o comportamento, com a biologia desses insetos. Cabe destacar aqui, gente, porque muito se conhece sobre o flebotomíne, é dada a importância médica deles, tá, isso daí é extremamente importante, destacar isso. Então, você tem muitas pessoas trabalhando, embora careça de taxonomistas, muitas pessoas trabalhando, principalmente, dada a sua importância na transmissão de veximânia, causadora das veximânioses tegumentar e visceral. E eu costumo dizer que existem diversos aspectos ainda serem investigados, né, como dispersão, sazonalidade, competência e capacidade vetorial, infecção natural, enfim, existem diversos aspectos a serem investigados e alguns deles eu vou mostrar para vocês aqui para o entendimento da ecologia desses insetos. Então, eles são dípteros, né, como tudo dípteros, eles são holometábulos, eles vão passar pelo estágio de ovo, larva, quatro ministros larvais, indivíduo curva, adulto, macho e fêmea. Somente a fêmea hematófica possui comportamento noturno, então somente ela vai ser capaz de passar os patógenos adiante. E eu costumo dizer, e o Felipe fala, lá o pesquisador do Agilmada Alhães, que aqui está o tendão de Aquiles para os programas de vigilância e controle das veximânioses, porque pouco ou nada se conhece a respeito da biologia, da morfologia, do comportamento das formas imaturas. Muito do que se tem é a respeito dos adultos alados. Então ele vai passar pelo estágio de ovo, larva, patoístas larvais, pulpa, adulto macho e adulto fêmea. O macho separa-se facilmente da fêmea, porque ainda bem, para nós que trabalhamos com taxonomia, a genitália dele é externalizada, né, então fica fácil durante o processo de montagem. A da fêmea, ela já é uma estrutura interna. E aí, o que se conhece sobre esses indivíduos se diz respeito ao adulto e o que se sabe sobre as formas imaturas, é clássico isso, você pegar um trabalho de frebotomínio e ter isso, se cria em ambiente úmido, sombreado, com baixa luminosidade, rico em matéria orgânica. E aí você tem foliço, serra pileira, tronco de árvore, base de bananeira de uma forma geral. Só para vocês terem uma ideia, 93 espécies se conhece a respeito dos criadouros desses indivíduos em torno de 17, em torno para 93 espécies, que dá em torno de 17% desses indivíduos. Então, é muito pouco frente à diversidade que a gente tem no grupo. E um dos grandes problemas é financiamento, claro, equipe e paciência, perseverança, conhecimento a respeito da biologia desses insetos para se de fato buscar informações sobre esses criadouros. E aí no Brasil, em Santos Lais, o professor original do Brasil, no capítulo que ele escreve, vai trazer alguns desses criadouros, eu chamo aqui a atenção para os criadouros, desses indivíduos, como base de água, chiqueiro, galinheiro, troncos, serra pileira, e ele também vai trazer para algumas espécies esses abrigos de animais, que geralmente está muito relacionado com criadouros, que hoje tem um grande apelo para estudo que são cavernas, tá certo? E aí se eu olho para as cavernas, eu tenho aqui as espécies distribuídas por cavernas brasileiras de fregocomínio, onde elas ocorrem não exclusivamente em cavernas, e principalmente, sendo aí classificado como troglófilas, troglóxenas, enfim, dependendo do que se adote, e que a gente só tem hoje uma espécie sabidamente troglóbia, ou seja, ela vive, ela se cria, ela se alimenta, ela se reproduz dentro de caverna, foi descrito pela doutora Vera Silva Alves e equipe, que hoje está no Instituto Evandro Chaves, que é a dinimia maruada, era a lutzomia subgênero dinimia maruada, e que foi elevado a nível de gênero na proposta de Galate. Então, é um ambiente extremamente importante, o mundo subterrâneo, a ser explorado para o frebotomínio. De onde tem sido descrito não só novas espécies, como também novos gêneros, perfeito? E um trabalho super interessante que eu tive a oportunidade de desenvolver em parceria com o Júlio, amigo meu, que é do ICMB, foi a respeito de uma espécie chamada ciopenia sordelli. Ciopenia sordelli é uma espécie que todo mundo falava, ah, ela se alimenta de animal de sangue fria, ela se alimenta de animal de sangue fria, mas ninguém nunca tinha mostrado isso. Então, em colaboração com o professor Mário Navarro, também do Departamento de Zoologia, e com a Camila, a época orientada de mestrado dele, a gente conseguiu, levando em conta as capturas e a análise moleculares, identificar a fonte sanguínea desses insetos como sendo de anfíbio. Então, a gente conseguiu mostrar o que todo mundo falava, isso é ciência, investigação, hipótese, curiosidade, e eu quero que vocês se estimulem a isso, fazer esse tipo de investigação, acho que é importante. E aí, dentro dessas espécies, nós encontramos uma espécie que nós chamamos de ciopenia próxima a micrópis, também do gênero ciopenia, mas ela era próxima a outra espécie, mas morfologicamente diferente. Vamos estudá-la, vamos estudá-la. O que deu origem à parte do mestrado, do Salvador, que é meu orientado no Programa de Pós-Graduação em Parasíto, Micropapo, onde ele traz aqui a espécie nova 3, ainda não nominada, como sendo aquela espécie próxima a micrópis de caverna, que é esse indivíduo que está aqui, picando em cima desse anfíbio do gênero Bocchermanoíla. Então, só para mostrar para vocês que antes da gente definir a espécie, a gente já tinha um dado extremamente importante comportamental sobre ela, que é o fato dela se alimentar de animal de sangue frio, então mostrando como a taxonomia, a biologia, a ecologia se integra. O outro estudo muito importante foi feito pela Priscila da Universidade de São Paulo, à época de seu mestrado, no seu doutorado, onde ela investigou uma espécie chamada Pissatiromia chanone. O nome é feio, mas o bicho é lindo, tá, gente? Então, ela investigou essa espécie e o que ela conseguiu mostrar foi que a distribuição dessa espécie, que era datada ou registrada do norte dos Estados Unidos ao extremo sul da Argentina, na verdade, era restrita à região transandina. tudo isso baseado em morfologia. E o que a gente tinha em região cisandina, ou seja, para cá dos Andes, na verdade, era um grupo de diferentes espécies que precisaram ser revalidadas, ser sinonimizadas, e serem, de fato, estudadas. Então, olha o impacto do trabalho de mestrado e doutorado da Priscila do que tem a taxonomia para se entender sobre diversidade de frebotomios, certo? E aí eu vou chamar a atenção para uma espécie que é a Pissatiromia ribeirensis, que foi descrita por ela, coletada do Parque Estadual do Intervales, onde ela precisava de um indivíduo macho para confirmar se aquela espécie era, de fato, uma espécie nova ou uma espécie já descrita. Então, ela foi para campo, coletou esses espécimes, trouxe para laboratório, criou essas espécies em laboratórios, e foi assim, gente, uma fêmea colocou 20 ovos, desses 20 ovos nasceram 10 larvas, dessas 10 larvas, 3 chegaram à culpa, e dessa culpa nasceu um indivíduo adulto, que é esse espécime aqui representado para vocês. Ou seja, ela precisou fazer a biologia, chegar no espécime que ela precisava, chegou, se fosse uma fêmea não resolveria o problema dela, ela teria que voltar para campo para poder fazer a coleta novamente, mas ela chegou ao macho, acompanhou a biologia esse macho com dedicação, cuidado, ela criava esses bichos como se fossem os filhos dela, então era muito legal essa relação que ela tinha torcendo para sair um macho para confirmar de fato. Então, a partir daí, ela conseguiu estudar esse indivíduo, levando em conta a sua biologia, comparou com o material depositado em coleção, que é outro aspecto extremamente importante, coleções são extremamente importantes, elas devem ser fomentadas e elas devem ser coleções científicas incentivadas, a partir desse material depositado previamente em coleção, e ela conseguiu, levando em conta alguns caracteres, inclusive de genitália, descrever uma espécie chamada Psatiromia ribeirense, então, mostrando todo esse trabalho que ela teve de coleta de campo, revisão taxonômica, biologia em laboratório, para chegar na espécie que ela estava propondo como nova. E o que é interessante é que antigamente, ou até, vamos pensar, o ano passado, essa espécie era restrita a São Paulo e ela foi encontrada recentemente em mananciais da Serra, em Pirapara, então, aumentou-se a distribuição geográfica dessa espécie. Então, eu costumo dizer que são pecinhas que a gente vai montando para chegar sobre o conhecimento desses insetos. E quando a gente fala de flebotomia e fala de vetor, para você falar que uma espécie de fato transmite um patógeno, ela tem que atender critérios postulados pelo Dr. Robert Kinkendrick desde 1990. Essa espécie tem que se distribuir coincidentemente com a doença, ter uma alta densidade, ter uma estreita relação com seus pedidos, com diversos fatores. Ela tem que se adaptar à degradação ambiental, ela tem que ser capaz de se infectar, ela tem que ser competente para transmitir a leishmania. Então, são dados comportamentais, biológicos, ecológicos, extremamente importantes para você falar sobre uma espécie de flebotomia como transmissora de patógeno. Essas que eu falei previamente para vocês, nenhuma delas tem de fato comprovação. E a estrela dos flebotominos é a luxomia longepal transmissora de leishmania infanto, causadora da leishmaniose visceral, que é simpática com uma outra espécie morfologicamente semelhante, que é a luxomia cruze restrita à região centro-oeste do Brasil. Essas espécies acontecem em simpatria, os machos dessas espécies separam, mas como eu disse lá anteriormente para vocês, as fêmeas não. Essas fêmeas não se separam nem por estudos mais refinados, aqui só recobrando novamente essas espécies simpáticas, a luxomia longepópsis, a luxomia cruze, e elas não se separam nem por análises moleculares e nem por, deixa eu achá-las aqui, e nem por geometria alar, por morfometria geométrica. Então, assim, morfologicamente os machos estão separados e as fêmeas não. Em termos epidemiológicos, isso tem alguma importância? Sim, porque a luxomia longepópsis, até vamos pensar em 2018, era a única transmissora sabida de leishmania infanto, causadora de leishmaniose seral. E aí, foi em 2018 que o grupo da doutora Alexander Gutierrez e outros pesquisadores do Mato Grosso do Sul proporam que a luxomia cruze de fato transmite leishmania infanto com a luxomia longepópsis. Então, ambas as espécies são morfologicamente semelhantes e elas são extremamente competentes e capazes para se infectar e para transmitir leishmania infanto, atendendo todos aqueles critérios que eu mostrei anteriormente para vocês do Kilik Kendrick, que está aqui citado novamente. Mas o que eu quero chamar a atenção fica aqui os artigos, caso vocês queiram estudar, caso vocês queiram complementar os estudos de vocês, que é o seguinte, foram 20 anos de trabalho, gente, eu chamo muita atenção para isso aqui, é uma construção ao longo do tempo para de fato falar a luxomia cruz e transmite leishmania infanto em área onde a espécie ocorre. então, eu acho isso muito extraordinário porque é uma construção de conhecimento, ninguém fez nada sozinho, isso vem lá de 1998 e chega em 2018, 2017 e se confirma de fato essa espécie como transmissora e epidemiologicamente isso tem uma grande importância. Bom, eu encerro aqui, espero que vocês tenham gostado, a proposta era contar um pouquinho dessa minha trajetória, falar um pouquinho do grupo, motivá-los a querer estudar frebotomínio e deixo aqui do lado pessoas, grandes pesquisadores e pesquisadoras que contribuíram e contribuem ainda hoje para o estudo dos frebotomínios, principalmente no que tange à taxonomia e eu espero de fato que essa história continue. Está aqui meu contato, qualquer dúvida estou às horas, muito obrigado mais uma vez. Tchau. Gostou bastante. A Ana, professor, ela fez uma pergunta, vou exibir aqui, a ingestão de sangue nas fêmeas desse grupo também estão relacionadas com a maturação dos ovos? Sim, Ana, não só com a maturação dos ovos, como também com o tempo, o ciclo de vida, o tempo de desenvolvimento desse inseto em condições de laboratório. O que a gente sabe em relação à maturação desses ovos ou tempo de vida em condições de laboratório, como eu disse, as fases maturas estão em solo e pouco se conhece sobre isso. Mas tem um trabalho da doutora Fátima Chimenez da Universidade Federal do Rio do Norte, que deveria ter trago aqui, eu não trouxe, que ela vai mostrar que você tem, ela examina vários tipos de sangue, vários tipos de alimentação, em cachorro, galinha, ser humano, gambás, corredores, e ela vai mostrar que essa maturação, que esse desenvolvimento dos ovos é mais produtivo para gambás, e que o tempo de ciclo de vida, o ciclo de vida desses insetos, eles vão se desenvolver mais rapidamente, que em torno, o laboratório é em torno de 40 dias e para a Lutzomia Longipalps em 35 dias, 34 dias, mostrando que de fato você tem a influência do sangue, não só na naturação dos ovos, na viabilidade desses ovos, como também no desenvolvimento do ciclo de vida desses indivíduos em condições de laboratório e geralmente para a Lutzomia Longipalps que é a espécie mais estudada. Mas tem sim, com certeza, com certeza influencia. Então, Ana, está aí respondido, obrigada. O professor Ângelo, ele fez aqui um comentário no momento que o senhor estava dando a palestra. Tinto ouvir. Muita. É, em homenagem, foi em homenagem, não, mas, professor, isso foi em homenagem a César Pinto. O Costa Lima menageou o César Pinto. Não sei se você comentou aí a respeito do professor Ângelo, saldoso, professor Ângelo, mas foi em homenagem a César Pinto. Aí vem o Pintomia. É, muita gente aqui, né, parabenizando. Como é bom ouvir alguém apaixonado pelo que faz. Ah, eu sou, viu? Eu sou, Gabriel, é nossa, apaixonante. Eu tento passar isso para os meus estudantes também, que eles se apaixonem. Não só com flebotomínio, gente. Eu volto, eu achei tão incrível aquele último slide do professor Rodrigo Feitosa, que é tipo assim, apaixone-se, sabe? Escolha com cuidado e apaixone-se pelo que você faz. Vai ser muito mais fácil para você seguir essa trajetória científica, é um conceito. Sim, sim, eu acho que quando a gente faz a ciência com amor, por amor, acho que tudo se torna mais prazeroso, né? E a gente pode ver isso aqui na sua palestra, né? Essa paixão pela área, e é muito gratificante de ver. Nós temos aqui mais uma pergunta, a Maria Clara, ela pergunta, esses insetos também podem ser considerados bons indicadores? Olha, Maria Clara, falta estudo para isso, viu? É uma lacuna que a gente tem para psicótica de uma forma geral, tá certo? Você tem algumas espécies, eu vou te dizer assim, você tem algumas espécies que são extremamente adaptadas ao ambiente antropizado. Por exemplo, tem um trabalho publicado recentemente pelo Wagner, da Federal do Mato Grosso do Sul, em que eles fazem uma investigação de uma lacuna de 10 anos. E aí você tem, no primeiro momento, uma grande cobertura vegetal e uma diversidade de espécies. Depois, se não me engano, são 10 anos ou 12 anos. Depois desses 12 anos, em que ele volta para fazer os mesmos locais, a mesma metodologia, o que acontece é o seguinte, você tem uma degradação imensa e uma presença de quase 99% da luxomiana de palpes, que é uma espécie adaptada ao ambiente degradado. Então, sim, eles são bioindicadores, mas faltam, assim, estudos, como acontece para policídios, acredito eu, para que no momento, talvez o professor Mário deve ter comentado com vocês, né? Faltam esses tipos de estudos, não só para fibotomílios, como para psicódio de uma forma geral. Com certeza, eles são bioindicadores, mas faltam, se não pensar assim, algo que, de fato, comprova isso. Por exemplo, ambiente de caverna, em torno de caverna, você tem uma diversidade muito grande de insetos. Cavernas, de forma geral, de forma bem geral, é um ambiente muito bem preservado. Então, tipo, é onde você tem hoje, por exemplo, como eu disse, as novas espécies sendo descritas, os novos gêneros sendo encontrados. Então, com certeza funciona, com certeza, mas, na minha opinião, volta a surda. Ah, tem outra coisa. Tem trabalhos que mostram dispersão de espécie, de frebotomínio, de área mata, borda de mata, e área antropizada. E, nitidamente, o interior da mata, a diversidade, é muito, muito, muito superior quando comparado, ah, sei lá, se você tem 20, 30 espécies, no ambiente antropizado, você tem 2, 3 espécies, e que são aquelas espécies clássicas, as espécies, lutos ou biológico, pálpe, dependendo da região sobre oitimânio, mas, são sim. Desculpa, a resposta louca, mas é uma lacuna a ser respondida, tá? Com certeza. quem sabe, quem sabe a Maria aí não está querendo fazer uma pós, aí não vem para cá, para o nosso programa, tentar investigar isso, né? Isso aí. A Gabriela, ela também fez aqui uma pergunta que determina que algumas espécies de flebotomínios possam ser potenciais vetores em uma localidade e em outras não. Tá. Eu acho que, primeiro, você tem um fator genético, né, você tem espécies que são tidas como complexo, você tem um exemplo da nissomia neivae, em que ela acontece no Vale da Ribeira, do Ribeira, em São Paulo, e acontece no Vale do Ribeira, no Paraná. No Vale do Ribeira, em São Paulo, Gabriela, ela é bem silvestre. No Vale do Ribeira, no Vale do Ribeira, do Paraná, ela é capturada no intradomicílio e picando avidamente no ser humano, por experiência própria. vai existir diversos fatores. Um deles é a densidade desse inseto, a quantidade desse inseto que ocorre, o local propício para a criação desses insetos, o comportamento da população de se expor a esse inseto em determinados horários é extremamente importante, entre os trabalhos e a educação de uma forma geral. o fator genético, você tem espécies que são geneticamente diferentes, a capacidade que ela tem de se infectar com leishmania, dessa leishmania se desenvolver no sistema digestório dela, vir em direção à proboste, à faringe dela, que é por onde ela pica, dela ser capaz de picar esse indivíduo e passar essa leishmania adiante. Nem toda espécie vai ser capaz de se infectar e vai ser competente para transmitir esse patógeno. Então, assim, vão existir diversos fatores que cabem, sim, aí, uma investigação. Por exemplo, o tempo de vida. O que acontece? Para uma fêmea ser transmissora de patógeno, no caso do flebotomínio, vamos pensar no flebotomínio, ela tem que se alimentar, passar pelo ciclo gonotrófico, desenvolvimento dos ovos, desenvolver esses ovos, colocar esses ovos, sobreviver, e aí, estando infectada, passar adiante. Então, a oposição para ela é muito traumática. Você tem outro fator também, que é a presença de leishmania ocorrendo naquela determinada região, a presença de reservatórios silvestres que são capazes, ou que são, de fato, reservatórios para a espécie de leishmania que permite manutenção e circulação dela ali. Então, existem fatores intrínsecos ao ambiente, intrínsecos ao próprio inseto, intrínsecos ao hospedeiro em que circula essa leishmania, para, de fato, se fechar esse ciclo, esse indivíduo conseguir passar a leishmania adiante. Por isso que você vai ter algumas espécies que, de fato, elas transmitem em uma determinada área e em determinada área, não. Acredito que eu tenha respondido. Professor, só para acompanhar essa sua resposta, uma dúvida minha. O senhor acha que o clima, ele está diretamente associado à questão da presença e da transição desses fatórios por essas espécies? Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque o clima, os fatores abióticos, eu acho que isso é muito bem conhecido para policídio. E aí eu posso pegar o anófilos da malária. Por que ele é um potencial transmissor de plasmódio na região amazônica, o anófilos da Arlinge? Porque o clima de lá permite um rápido desenvolvimento das formas, digamos, um rápido, como é que eu vou dizer? Um rápido ciclo de vida desse inseto e, consequentemente, um rápido desenvolvimento das formas imaturas em condição de solo naquele ambiente. com certeza influencia, tá, Sinara? Para a flebotomínio, tem trabalhos que mostram que se você, ou tem trabalho sendo feito, agora eu não vou lembrar, que se você altera a temperatura, a umidade em condições do laboratório, você otimiza ou agiliza esse ciclo biológico ou não. Uma coisa que não se conhece para a flebotomínio, tipo, ele é capaz de fazer uma diapausa, porque o Aedes, a gente sabe que é aquele ovo ali, se ele ficar seis meses, depois vem chuva, alguns são, as larvas são capazes de eclodir de algum, para que o tubinho não se conhece. Então, tem essa grande lacuna que, de fato, são as formas de vidas imaturas desses insetos. e aí, quando eu penso em clima, eu penso muito nas fases imaturas. Se eu olho para os adultos, por exemplo, se eu tenho muita chuva, eu varro o meu criador, eu diminuo a minha quantidade de inseto. Se eu tenho muita chuva, o inseto não vou, porque ele é muito pequeno e um pingo d'água vai acabar matando ele. Se eu tenho um solo muito encharcado, as larvas imaturas vão acabar se afogando de alguma forma ali. Então, o que eu preciso ter é uma relação amena entre temperatura, umidade e precipitação para, de fato, permitir com que aquele inseto se desenvolva, com que ele chegue a indivíduo adulto e seja, de fato, um ambiente propício para que ele passe de semana em diante. Com certeza, com certeza, os fatores antibióticos interferem. Pois é, já temos mais uma linha de testes aí assim, investigada. Eu costumo dizer a cenária que o flebotomínio é um grupo bem... A subfamília flebotomínio, ela é um grupo bem estudado. A subfamília, a família psicódica em si, eu acho que precisa de mais pessoas, embora se tenham excelentes pesquisadores aqui, a Maíra, que foi do programa, o Danilo, o professor Fred, excelentes pesquisadores que trabalham com esses grupos. Flebotomínio, vamos pensar que de todos eles talvez esteja bem investigado, mas tem muita coisa ainda a ser respondida no que tem de taxonomia, biologia, comportamento, isso é que é só um reportezinho do que a gente tem aí, mas tem muita coisa sendo feita e que precisa ser feita. De fato, é uma pesquisa super interessante, é um grupo super interessante de pesquisa. Eu sou empolgadíssimo. Sim, dá para perceber, professor. Então, eu sou aqui, muita gente agradecendo e parabenizando pela palestra. Então, mais uma vez, em nome de toda a comissão do curso, em nome de todos que estão fazendo esse curso acontecer, gostaria mais uma vez de agradecer por ter se disponibilizado a participar, foi um prazer enorme. Você é recém-chegado aqui no nosso programa. Ainda sou maldinha do programa. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Acredito que suas pesquisas vão ser, assim, uma contribuição significativa aqui para o nosso programa. Então, muito obrigada. Pessoal, obrigada a todo mundo que interagiu, que fizeram perguntas. E agora, a gente vai passar para a próxima palestra do dia. Professor, muito obrigada. Vamos lá para a próxima palestra. Seja bem-vindo, professor Maurício. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Vamos agora aqui da início. Tudo ok? Professor Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso. Muito obrigada pela participação. E vamos aí assistir a essa incrível palestra. Antes disso, gostaria de apresentar, está certo? o professor Maurício, ele possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em ciências biológicas com foco em entomologia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, é professor da Universidade Federal do Paraná, sócio da Sociedade Brasileira de Zoologia e é de toda a área de ecologia da Sociedade Brasileira de Entomologia. Tem experiência na área de ecologia com ênfase em ecologia de comunidades atuando principalmente nos seguintes temas. Estrutura de comunidades de hiperanfídeos, comportamento e ecologia de populações. Então, professor, seja muito bem-vindo. Passo a palavra agora para o senhor e uma boa palestra. Bom dia, bom dia. Obrigado, Sinara. Obrigado, Thalita, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre ecologia e insetos de uma maneira geral. Então, vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui com a passada do slide. Thalita não está passando. Vamos tentar. Ah, peraí, peraí que agora voltou. Ok. Não estava aparecendo, agora voltou. Muito obrigado. Então, vamos lá. Para começar essa conversa, acho que duas perguntas são bem bacanas, quer dizer, existe ecologia de insetos? Ok, a gente está em um curso de entomologia ou em um curso de entomologia. em um programa de pós-graduação de entomologia, a gente gosta de insetos, enfim. Mas existe ecologia de insetos? Já, né, se a gente pudesse, a gente estaria conversando sobre isso, mas a princípio eu já vou responder. Não, não existe. Existe ecologia. Existe um campo de estudo, existe uma ciência, se você quiser, uma área, se você quiser, depende do foco que você quer dar filosoficamente a isso. Então, a gente tem ecologia, ecologia de populações, comunidades, enfim, macroecologia. E existe onde você aplica as teorias ecológicas e os métodos ecológicos. Você pode aplicar em insetos, você pode aplicar em mamíferos marinhos, você pode em paliofauna, enfim, você pode aplicar em tudo. Então, não existe ecologia de insetos, existe ecologia e insetos são excelentes modelos para a gente testar todas as teorias ou grande parte das teorias que a gente tem em ecologia e evolução. E aí, quando a gente pensa a outra pergunta, quer dizer, tem ecologia separada de evolução? Aí você vai lembrar que, na verdade, quando eu falo em ecologia, eu estou pensando assim, a interação entre populações, comunidades, em última instância, organismos, que é o que formam essas unidades superiores, com o ambiente. Se eu estou pensando em indivíduos, de uma maneira geral, interagindo com o ambiente, eu estou pensando em fenótipo interagindo com o ambiente. aí eu vou lembrar das aulas de genética e vou lembrar que, nossa, a interação entre fenótipo e ambiente é a base da evolução. Então, quando eu estou falando que eu estudo ecologia, necessariamente eu tenho consequências evolutivas do meu fenômeno, que é o futuro, e o que eu estou estudando hoje é produto de uma história evolutiva. Então, mesmo que eu não queira estudar evolução, todo trabalho de ecologia é um trabalho de ecologia junto com evolução, porque não tem nada separado disso. Então, o que a gente viu é o resultado do processo evolutivo e o que a gente está estudando tem uma consequência evolutiva. Você pode ou não querer tratar essa consequência. Ok? Então, a gente já estabeleceu duas questões bem importantes aqui. Eu vou de novo aqui para o meu slide. E aí, eu acho que a lógica aqui é mostrar quem são ecólogos? Quer dizer, quem é o ecólogo? No geral, eu não sei se vocês, enfim, eu coloquei você, quem você achou que eram os ecólogos. Você é uma representação genérica das pessoas, mas no senso comum. Então, quer dizer, o que a ecologia mais ou menos é para várias pessoas? Ela é essa observação contemplativa da natureza. Quer dizer, eu vou para a natureza, que eu representei por essa figura do lado esquerdo aqui, essa observação contemplativa. Acho que esse é o termo mais correto que tem. Então, vai na natureza, contempla, fotografa, coleta, como está mostrado aqui, tudo de uma maneira muito bonitinha e contemplativa. Acho que essa é a palavra fundamental aqui. Quer dizer, a gente vai à natureza para contemplar. E no final das contas, eu fico tentando passar com o mouse. E isso vem, no final das contas, isso vem a partir da tradição naturalista que a ecologia começou. Toda a ecologia, ou que na verdade toda a ciência, de uma maneira geral, ela tem raízes na história natural. Eu coloquei o Bates aqui, porque eu gosto muito desse naturalista em particular. Darwin é orconcur, não é uma coisa, ele não estaria nesse patamar. Bates é fantástico. Darwin está em outro. E aí sim, você tinha uma imensa contemplação de padrões de comportamento, de cores, de descrição, porque é tudo novo. Então ali você tinha essa sensação contemplativa de ciência. Você tinha todas as coletas possíveis. Essa eu coloquei o Wallace aqui só para fazer, eles foram companheiros na Amazônia, depois o Wallace viajou, enfim, quem gosta, vale super a pena ler sobre os naturalistas. E aí, você tem toda a parte de coleta, mas eles coletavam absolutamente tudo, de rochas a organismos, a descrições de costumes dos povos que encontravam, das populações que encontravam, enfim. Isso são informações muito importantes, mas isso é a base. A história natural é a base, a história natural não é a história completa de um ecólogo. E aí eu chamei isso de ecologia clássica. Então a gente tem muita observação com história natural extremamente forte. e tudo feito numa escala muito pequena, porque é muito individualizado. Então o naturalista ia, fazia suas amostragens em regiões ao redor das cidades, às vezes um pouco mais longe, mas enfim, era sempre em escalas muito pequenas. E aí, com o tempo, o que acontece? Com o tempo a gente acaba mudando a perspectiva. Então eu posso descrever a natureza de uma maneira geral, que é basicamente a história natural. Então eu vou descrever esses padrões, ela é fundamental, a gente usa até hoje. Mas daí eu posso passar para um outro momento, que é descrever esses fenômenos, descrever como esses fenômenos acontecem. Eu posso simplesmente coletar insetos durante um ano e dizer assim, olha, essas populações flutuam assim. Tá ótimo, mas eu posso perguntar por que que flutuam. E por que flutuam me obriga a pensar quais as possibilidades que podem influenciar um grupo de insetos aumentar ou diminuir sua população. E eu tenho aí um arcabouço teórico muito forte, que ele é essencialmente matemático, que ele me traduz, todas as premissas biológicas, ele traduz em forma de equações para a gente poder testar. Então eu tenho a história natural que me dá a observação fundamental dos padrões, aí eu tenho uma ecologia mais teórica que pega esse padrão, observa várias vezes esse padrão ou vários padrões diferentes e tira uma conclusão, faz uma síntese desse padrão, traduz esse padrão num corpo de, num corpo teórico, normalmente matemático, que é muito bacana, porque daí eu, né, entendendo esse corpo teórico matemático, o que que eu faço? Eu volto pro campo pra testar. Ah, será que esse padrão funciona mesmo? Será que esse mecanismo gera esse padrão? Eu vou lá e testo. E aí eu refino essa teoria de novo e eu fico nesse looping. Eu venho do campo com as informações, vou ao laboratório, claro, eu vou pra teoria, a teoria me diz que isso deve acontecer desse jeito, eu vou testar se isso acontece desse jeito, se acontece ok, se não acontece, eu vou refinar a minha teoria e eu fico nesse looping. então isso é basicamente a ecologia que a gente começou a fazer na década de 70, formar uma fundação teórica forte, né, pra não ficar apenas na descrição dos padrões. Eu fico tentando passar com o meu mouse. E aí, quer dizer, quando a gente passa da década de 70, basicamente década de 80, pra cima, pra frente, né, o que que acontece, a gente também muda a escala, então tudo até a década de 80 tinha uma escala muito pequena, questão logística e questão teórica. Então quando a gente imagina essas teorias na década de 80, elas não consideravam a variação espacial, então o meu mundo era a comunidade que eu estudava no meu fragmento de floresta, por exemplo, né, ou no meu campo agrícola, enfim, onde eu fizesse, aquele era meu mundo. A partir da década de 80, a gente começou a entender que, opa, eu posso analisar esses padrões numa escala espacial maior, por exemplo, regional aqui, né, não é uma escala enorme, mas é uma escala que vai de São Paulo até o Rio Grande do Sul, é razoável. E dá pra fazer muita coisa nessa escala que é diferente do que acontece na escala local. Então os fenômenos em cada escala, eles acabam sendo um pouco diferentes, o que é muito bacana. De novo, tentando passar com o mouse, eu posso aumentar muito minha escala, e aí eu posso passar a trabalhar por conta de listas, eu obviamente não vou coletar na América do Sul inteira, até posso, mas ao longo de uma vida. Então a gente passa a se valer de registros de museu e de listas de espécies feitas por várias pessoas para poder estudar escalas cada vez maiores. Então a gente pode estudar escalas, por exemplo, das Américas ou do mundo, não tem problema nenhum em fazer isso. E aí eu tenho toda essa ideia, quer dizer, eu tenho um corpo teórico que é fundamentado na observação naturalística de uma única localidade, esse corpo teórico ele consegue ser expandido para escalas de espaço e tempo maiores. E aí eu tenho essa ecologia moderna. que você pergunta, tá, eu tenho uma ecologia moderna que tem várias escalas, várias, e daí? O que aconteceu de diferente? Aconteceu que o que a gente faz hoje é extremamente mais especializado, tem uma questão conceitual aí se ela é coerente ou não, ou seja, se a gente dividiu tanto em caixinhas, cada caixinha, as populações, as comunidades, a macroecologia, por escalas, por grupos, se a gente dividiu tanto que a gente perdeu a coerência conceitual ou não. Mas, enfim, ela é muito mais especializada. Ecólogo trabalha muito em grupo, porque é difícil cobrir todas as vertentes que você precisa. Normalmente, a gente é obcecado por novidade conceitual, mas eu acho que isso é uma questão inerente da ciência. Uma novidade conceitual, ela traz dois momentos. o momento do grupo hegemônico que está perdendo a hegemonia pela novidade conceitual é de se agarrar a sua própria teoria e defender e o resto do pessoal é, não, gostei mais da novidade conceitual. Então, gostei no sentido de avaliei as premissas, considero essas premissas válidas. E aí a gente tem esse choque normalmente. A gente sempre tem um conhecimento muito mais refinado do sistema de estudo agora. Por que a gente tem um conhecimento mais refinado do sistema de estudo que tinha um naturalista? Porque a gente se vale de todo o conhecimento que foi feito até agora. Então, a gente nasceu depois desse povo aí. Então, a gente tem muita, muita informação disponível. Eles tinham muito mais trabalho. E a ecologia tem muito foco em método. Então, você precisa conhecer muito método, você precisa conhecer muita análise, você precisa conhecer muito desenho experimental. Tudo é feito com base nisso. então é isso que a ecologia se tornou. Ela saiu de uma visão contemplativa de história natural por uma ciência extremamente especializada, extremamente teórica, que precisa ter uma base teórica forte e muito focada em métodos, ou seja, ela é extremamente analítica. E aí, quer dizer, mas a gente tem uns senões, senões é ótimo, tem um senão aí, que é o seguinte, mudou o jeito de fazer, mas o interesse não mudou. O interesse que eu tenho é basicamente o mesmo. Então, desde os naturalistas, óbvio que não tinha o nome nicho, ele ganhou esse nome depois da década de 30. A coexistência das espécies, a diferença entre as comunidades que a gente chama de beta-diversidade, os gradientes latitudinais, Wallace falou nisso, as ideias de sucessão que são de 1800, teoria de história de vida, que é a mais recente, década de 40, 50 e 70 para frente. E aí, é assim, aí umas teorias relativamente novas, como teoria metabólica, enfim. Então, a gente mudou a forma de fazer, mas o interesse continua o mesmo. Então, a gente continua estudando o nicho, muito do jeito que o MacArthur fazia, só que com um corpo teórico diferente e muito mais informação. E isso, eu acho muito legal, a ciência progride, mas os grandes temas, eles continuam norteando o que a gente faz. Vou passar aqui, ok. E aí, ficou estranho esse slide, né? Mas tudo bem. É que eu não uso Microsoft, então quando eu tenho que transformar para Microsoft, às vezes dá isso. e eu coloquei esse slide porque no primeiro dia de palestras, nas perguntas que o Rodrigo recebeu, tinha uma estudante que falou, mas como é que eu vou saber que eu gosto desse bicho ou de qualquer bicho que eu gosto? Aí eu falei, pois é, né? Como é que eu sei que eu gostava de ecologia? Da onde que eu tirei isso? Da onde que vem? E de uma maneira mais genérica, de onde vem as ideias? Da onde você tira o que você vai fazer, o que você gosta, o que você imaginou? No meu caso, foi esse artigo aí que a gente não está conseguindo ver, mas é um artigo de 87, que é basicamente o estudo, é o nome do artigo, estudo de decomposição e sucessão sobre uma carcaça animal numa área do estado de São Paulo. Pô, super local, super pequenininho, mas com um tema bacana, sucessão ecológica. Nessa época, eu estava começando a fazer, nessa época não, quando eu comecei a fazer iniciação científica, meu orientador é o professor Cláudio Carvalho, que é da UFR, professor do programa, especialista em dívida. E ele, quando começou, ele me deu a tarefa de triar uma série de moscas de várias famílias para ir aprendendo família, depois descendo um pouquinho para gênero, enfim, comecei um treinamento de taxonomia clássica, sistemática clássica, esperando que esse seja o termo correto, aí qualquer coisa o Ângelo me corrige. Ou seja, eu estava organizando a diversidade, partindo da morfologia. E eu fui lendo várias coisas e um dos trabalhos que eu li foi esse e eu gostei muito desse trabalho. Gostei porque ele juntava uma ideia de sucessão que eu tinha tido na graduação, mas não era tão forte assim, não tinha me despertado tanto interesse, com os insetos que eu estava vendo. Então eu falei, opa, eu gostei disso aí. E eu continuei, obviamente, meu treinamento com taxonomia, enfim, com identificação de uma maneira geral, em determinadas famílias mais especificamente, mas ao mesmo tempo eu comecei a ler outras coisas muito mais associadas com ecologia. Quer dizer, a taxonomia acabou perdendo espaço paulatinamente para mim porque eu fui achando esse interesse e esse interesse me trouxe outros artigos e outros artigos e outros artigos quando eu vi, eu tinha mais vontade de explicar o padrão de por que tinha tantas espécies do que explicar quem eram as espécies. Mas eu ia ser muito feliz se eu fosse um sistemata também, né? Mas acho que eu sou mais feliz como ecólogo, mas esse treinamento é super importante. Então, para mim, veio disso aí, de ler esse artigo. Mas se a gente imaginar de uma maneira geral, assim, quer dizer, deixa eu passar aqui, de onde que vem as ideias de uma maneira geral da ciência? Nós somos influenciados pelos elementos ao nosso redor. A gente é influenciado por um professor. A gente é influenciado por uma série. Quanta gente gosta de entomologia forense por causa de séries? Quer dizer, o assunto é popularizado e ele sempre ajuda, essa popularização sempre ajuda no engajamento de pessoas com o tema. E esse engajamento gera essa demanda. às vezes por produtos, quer dizer, a gente precisa fazer um determinado produto, às vezes simplesmente por um interesse. Mas uma coisa que olhar essas influências, seja um professor, seja uma série, seja, é que você vê o produto final, você vê todo o conhecimento que aquele professor tem, você vê, no caso da série, é mais estranho porque dá uma falsa impressão de agilidade. e eu acho que isso é importante a gente deixar muito claro que quando a gente vê um professor que a gente gosta muito, ele tem um caminho longo que foi o que Andrei falou e mostrou, na verdade. Então, o conhecimento e a paixão, eles são constantes e demoram para aparecer, principalmente o conhecimento. A gente vai agregando, agregando, agregando. Então, a agilidade que uma série, por exemplo, dá de resolução de um problema, ela não é muito factível na vida real. a gente precisa ter essa noção que a ideia ela vem da formação de um repertório, igual música, igual, enfim, discussão de literatura, igual tudo. Você forma um repertório que vem do quê? Vem aí tudo que você lê, vem das discussões que você tem com as pessoas e vem da observação. A gente não pode se furtar ou observar a natureza porque esse é o nosso papel no final das contas. E aí, quer dizer, com esse repertório maior, você pode fazer muitas perguntas legais de ecologia hoje em dia. Mas muitas, você podia fazer antes também, claro, não é isso que eu quero dizer. Eu coloquei as perguntas que eu acho legal. E aí, quer dizer, tem a ver com como eu sou formado, quais os temas que eu gosto, qual é a minha história. Então, eu considero perguntas muito legais, perguntas do tipo como é que as fêmeas selecionam os machos? Ou a gente pode fazer invertido, eu coloquei fêmeas selecionam os machos, que esse é o comum, insetos, né? Mas se eu estudar outros grupos, é os machos que selecionam as fêmeas. As fêmeas brigam, as fêmeas se exibem, os machos, então, pode ser dos dois lados. Outra coisa que eu adoro, quer dizer, como que o ambiente afeta a história de vida das espécies? O Andrei falou, a gente não sabe direito de diapausa em determinados grupos. Diapausa é fantástico de estudar. Por que que diapausa evolui? Por que que o inseto acaba entrando em diapausa? Como que ele é selecionado uma estratégia de diapausa entre outras possíveis? Como que as espécies ocupam o espaço de nicho? Como é que elas se empacotam para formar minhas comunidades? O que que faz aquela coesão daquela comunidade? Como que isso é modificado ao longo do tempo? Modificou ou não? Quer dizer, as espécies que eu estou vendo hoje, elas têm ao longo do tempo o mesmo espaço de nicho? Elas ocupam a mesma porção do espaço de nicho? Posso fazer essa pergunta? Eu posso fazer perguntas que essa é uma pergunta de passado, né? Como é que aconteceu? Eu posso fazer perguntas de futuro? Quer dizer, qual é a previsão de mudança na distribuição dessa espécie, considerando, por exemplo, cenário de mudança climática? Eu posso pensar em perguntas do futuro também. Eu posso pegar em perguntas que são legais, por exemplo, por que que eu tenho um grupo que tem, sei lá, 750 espécies, um gênero, e o gênero irmão tem 30? Considerando que eles são bem amostrados, bem descritos, né? Que não é uma falha, é uma falta de taxônomo e sistemata para descrever a diversidade. Bem coletado. Pois é, o que que ele tem de especial? Eu posso estudar isso também, né? O que que faz as comunidades se diferenciarem? É ambiente? É distância? É tempo? Eu posso fazer várias perguntas que eu considero legais assim e que fazem esse corpo teórico da ecologia ser formado. Então, aqui eu falei perguntas de vários níveis, né? Eu falei sobre a escolha de machos ou de fêmeas. Isso é uma decisão individual, né? Seleção sexual nesse nível. Então, a seleção sexual é o nível do indivíduo, mas a consequência da seleção sexual ela passa para a população. Mas quando eu passo a analisar isso num contexto de população, eu deixo de observar exatamente o que o indivíduo faz para entender os processos que são coletivos a esses indivíduos, né? As propriedades coletivas dos indivíduos. E aí eu estou estudando população. Aí eu vou estudar dinâmica. Por que que essa população aumenta, diminui? O que que faz ela aumentar? O que que faz ela diminuir? Se eu começo a analisar ao longo de toda a distribuição geográfica dessa população, eu começo a achar padrões que são comuns à espécie que eu estou analisando. Então, eu deixo de olhar a dinâmica da população para pensar o que que essa espécie faz, onde que ela está, né? Mas ainda as decisões individuais pesam, ainda a dinâmica de população pesa, mas aí eu estou perguntando quais as condições que permitem que essa espécie ocorra onde ela ocorre. Por que que eu tenho população viável nesse lugar e não no outro? Então, aí eu já começo a pensar numa característica associada com o nicho. E se eu pensar em dinâmica de população e o nicho, mas pensar em várias espécies diferentes, eu já começo a pensar em comunidades, quer dizer, como que essas espécies se reúnem numa comunidade? Ou se a gente fizer uma pergunta que é mais atual, eu posso perguntar como que as espécies são filtradas para entrar na comunidade? O que que funciona? Por que que elas se juntam? Qual é a coesão delas? Ou não tem coesão? Pode ser também. E aí, de novo, tentando passar com o mouse. E é mais legal porque o que que eu posso fazer? Eu posso imaginar várias características e perguntar como que essas características vieram parar desse jeito que está hoje. É claro que cada nível que eu estou falando, indivíduo, população, espécie ou comunidade, eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Mas em todas elas, basicamente, eu posso imaginar o processo de evolução utilizando as filogenias como cenários. Então, o cenário dos eventos possíveis que aconteceram ali. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que essa espécie e essa outra espécie compartilham um tanto de história evolutiva em comum. E ela me permite fazer o que que eu tinha, então eu posso retroagir com determinadas características e entender que processos que podem ter gerado a evolução dessas características. Obviamente, eu dependo de filogenias mais completas possíveis, filogenias mais informativas possíveis. Vamos usar esse termo. E eu posso fazer também o contrário, eu posso projetar para o futuro. Mas aí, eu vou precisar do quê? De modelos que me permitam fazer o seguinte. Eu vou usar algumas premissas e vou dizer o que vai acontecer daqui a 50 anos, por exemplo. O que vai acontecer daqui a 70 anos? 100 anos. Na verdade, não é o que vai, o que poderia acontecer daqui a 50 anos se essas condições que eu estou pensando como premissas hoje fossem mantidas. Na emissão de gases, por exemplo, aumento de temperatura, aumento do nível do mar, enfim. Qualquer característica é uso do solo, eu posso fazer essas previsões para o futuro. E aí, quer dizer, isso é ecologia hoje. Essa gama de possibilidades que eu tenho e podendo retroagir e podendo avançar no tempo, o que é fantástico, quer dizer, eu tenho métodos para fazer isso. Claro, sempre com muita calma. Eu tinha separado um monte de coisa para mostrar algumas possibilidades de estudo, mas acabei deixando em algumas poucas, porque senão eu falo demais. E aí, eu acho que uma coisa muito simples, diferencial, que a ecologia não é. A ecologia é criar uma espécie? É. É ecologia. É um problema extremamente importante em dinâmica de populações. E se você imaginar para criar uma espécie, a gente vai imaginar que você fez observações sobre como essa espécie está na natureza. Ou se não fez, você tem toda uma literatura associada de espécies parecidas ou do mesmo gênero ou de gêneros correlatos, em que você faz uma base teórica qualquer para formar esse problema. Eu preciso criar o bicho, então eu preciso entender como ele funciona. Depois, você tem que trazer ele para o laboratório. Então, para começar, você aprende numa temperatura, você vê como é que funcionam as características, quanto tempo leva em ovo, quanto tempo leva em larva, se for, né? Estou falando em mosca, porque é o que eu entendo mais. Quanto tempo ele fica em larva, quanto tempo ele fica em pulpa. e aí você lembra uma característica legal, né? Quer dizer, inseto é ectotérmico. Se é ectotérmico, a temperatura é uma característica fundamental para todos os processos fisiológicos. E crescer e se desenvolver é um processo fisiológico. Então, a temperatura afeta tudo que acontece nas minhas populações de insetos? Sim. Então, eu posso fazer essas perguntas de criação e colocar uma pimenta, colocar um molho nessa história. Eu posso pensar e fazer o quê? Eu vou criar o bicho, entendi como ele funciona e agora eu vou ver outra coisa, quer dizer, como os fatores extrínsecos afetam esse desenvolvimento. E aí eu tento fazer isso com a temperatura, por exemplo. E vou fazer a seguinte pergunta, quer dizer, como que a temperatura afeta o desenvolvimento desse inseto? e eu vou ter que fazer um desenho experimental para isso? Ou seja, eu vou ter que imaginar uma forma, um método de fazer isso para que possa ser comparado quantitativamente. Eu vou ter que aprender a fazer isso, eu tenho que fazer um desenho experimental e a minha pergunta é clara, eu tenho uma pergunta clara, como a temperatura afeta o desenvolvimento dos insetos? E aí eu tenho previsões claras, ah, normalmente temperaturas mais baixas diminuem as taxas de desenvolvimento e temperaturas mais altas aumentam. Ótimo, eu tenho previsões. Então, ó, uma ecologia super moderna, eu tenho uma hipótese, eu tenho uma previsão e eu imaginei um experimento que possa me responder essa pergunta. No caso, eu estou mostrando o quê? Uma mosquinha que eu adoro, chama sarconésia corlogáster, ela é bem importante para a gente, tanto cientificamente como um sistema modelo muito bom para várias questões. então imagina que você fez a colônia-estoque dela, trouxe para o laboratório, coletou, amostrou, descobriu o que ela se alimentava, o que as larvas se alimentavam, e aí você faz a pergunta, bom, eu preciso saber qual é o efeito da temperatura na sarconésia. Ótimo, então eu preciso criar a sarconésia em temperaturas diferentes. Perfeito. E eu preciso de uma câmera climatizada para manter minhas condições dentro de limites razoáveis, aceitáveis de variação. E dentro dessas câmeras de criação, eu ainda preciso repetir isso várias vezes para garantir que não é por acaso que isso está acontecendo. Não é o que a gente chama de réplica. Aí eu vou lá e repito, a cada temperatura, cinco, seis vezes o mesmo experimento. Para garantir que eu tenho uma estimativa confiável confiável e para garantir que isso não é furtuito, isso não é por acaso, isso é um padrão interessante. Depois de fazer um ano e meio de trabalhos desse jeito, contando larva, vendo idade de larva, comprimento de larva, tamanho de larva, tudo que eu posso ver nas larvas, eu chego no meu resultado, que é uma tabela que me descreve o padrão de desenvolvimento dessa espécie. Então o que eu tenho aqui? Quanto tempo leva para eclodir? Quanto tempo a sarconésia fica em uma L1, larva de primeiro insta? Quanto tempo ela fica em segundo insta? Quanto de terceiro? Quanto em pupa? E quanto tempo ela leva de ovo adulto? Aí eu tenho uma média do que aconteceu e o desvio padrão aqui que é uma medida de variação. E aqui minhas temperaturas. Então no final das contas eu consigo fazer e eu consigo descobrir características dessa espécie que eu não saberia se eu não fizesse esse experimento. Por exemplo, é muito comum insetos a gente criar bichos a 40, 45 graus. Ah, são temperaturas extremas, constantes, que você não vai encontrar na vida real? São. Mas normalmente elas servem para ajustar características fisiológicas que são muito legais. Aí quando a gente vai criar a sarconésia, a gente vê que a sarconésia não sobrevive a 35 graus. 75 é ótimo, nenhuma sobrevive. Toda proteína é de natura. mas aqui a gente acabou descobrindo sem querer isso. A sarconésia tem um limite de temperatura inferior a quase todos os outros insetos que a gente conhece. Ela não passa de 30 graus. O máximo de temperatura que ela desenvolve é 30. Na verdade é entre 30 e 31. A gente não tem equipamento com precisão suficiente para dizer se é 30 ou 31. Isso por si só já é uma observação fantástica. quer dizer, eu achei um limite máximo de desenvolvimento para essa espécie. Algo que você precisa fazer muitos experimentos. Eu já vou mostrar uma outra possibilidade de fazer isso. E aí eu tenho uma tabela. Poxa vida, e daí que eu tenho uma tabela? Essa tabela tem uma quantidade de informações absurda. Eu posso usar essa informação para várias coisas. Eu posso usar aquela tabela, por exemplo, para calcular parâmetros dinâmica de população. Eu posso dizer, essa população vai aumentar ou diminuir, dependendo das condições ambientais, porque eu tenho dentro daquela tabela, também posso gerar outras equações, e aí eu posso descrever a dinâmica de população da espécie. Eu posso usar aquela tabela, por exemplo, para estimar peso e tamanho e estimar idade. Poxa vida, aí você me pergunta, mas por que é que você vai querer saber a idade de uma larva de uma mosca? Aí a gente lembra que existe várias aplicações desses conhecimentos que são super básicos. A entomologia forense é um deles. O que os espíritos forense acham nos cadáveres? Evidências. Tem vários tipos de evidência. Os insetos são um tipo de evidência extremamente importante e que traz muita informação. E aí, qual é a evidência? A larva. E qual a informação que eu preciso para essa evidência ser uma informação útil para o perito? A idade da larva. Ou seja, quanto tempo ela levou para chegar naquele estágio de desenvolvimento. e aí a gente consegue efetivamente dizer para o perito e falar essa larva está aí no mínimo há três dias. Então, ele tem essa informação e ele sabe então, opa, esse corpo está nesse lugar no mínimo há três dias. E ele usa isso para fazer o cálculo do que a gente chama de intervalo pós-morte mínimo. E isso ajuda como evidência na resolução de crimes. Isso a gente fez, obviamente, estou mostrando aí para vocês uma dessas possibilidades que é muito legal, que é a aplicação desse conhecimento que é super básico e super fundamental. Eu podia fazer outra coisa, eu podia fazer a descrição morfológica das larvas. Aí você pensa, nossa, coisa besta demais descrever a morfologia das larvas. Pois é, porque daí eu consigo identificar a larva, eu não preciso criar até adulto. Então, eu consigo resolver pequenos problemas com experimentos extremamente simples e bem desenhados. Eu posso fazer ecologia, eu posso aplicar esse conhecimento da ecologia, por exemplo, nesse campo que é a entomologia forense, eu vou fazer uma aplicação de ciência de um jeito qualquer. Eu posso estudar comportamento? Eu posso, é ecologia, super ecologia. Tem um misto de evolução? Tem. Tudo que a gente faz na ecologia tem um misto de evolução. A decisão é sua, se pergunta sobre evolução ou se não pergunta. Comportamento normalmente está embutido a noção de evolução porque são decisões individuais em atividades comuns. O que a gente pode descrever o comportamento? Pode. É super bacana. E a gente pode também pegar tudo que foi feito desse comportamento e ver qual é o efeito dessa decisão. Tem um valor adaptativo associado com essa decisão? Opa, seleção sexual sempre tem, né? É escolha de parceiro, então tem reprodução, tem associação com evolução. Mas a gente pode fazer comportamentos que, embora a gente não calcule o valor adaptativo, ou seja, quanto é importante isso, são importantes para a gente descrever vários fenômenos. Por exemplo, o que acontece quando uma formiga encontra uma bifurcação? Ou pergunta besta, professor. Pois é, mas pensa bem, saem do ninho várias formigas, né? Elas vão forrajar. se eu falar bobagem, alguém de formiga aí pode me corrigir facilmente. As trilhas são formadas e essas trilhas em determinado momento elas se bifurcam. A formiga que foi na bifurcação, ela foi e vai buscar, saiu para forrajar, saiu para procurar alimento para trazer para o ninho. O que acontece na volta? Na volta ela encontra uma bifurcação. Onde está o ninho? Ok, elas deixam uma trilha e uma trilha de feromônios. E se choveu? E se passou outra coisa? E se tem uma determinada temperatura? Quer dizer, o que acontece quando uma formiga encontra uma bifurcação? O que acontece quando uma formiga encontra uma bifurcação depende de várias coisas. E aí, só para trazer um gancho com a palestra da professora Suzete no primeiro dia, isso é o macromírmix. Né? uma cortadeira. E o que acontece? Vamos estudar como as cortadeiras forragem e como elas usam as trilhas. Tem várias aplicações. Tem questões mais aplicadas e tem várias uma questão mais básica que no meu caso era a questão básica que me interessava. Como elas formam essas redes de integração ao longo das trilhas? Ah, é a integração química. Elas se antenam, elas conversam. Tem o feromônio. Não é só isso. Tem vários outros efeitos extrínsecos a isso, né? São de fora que a gente não sabe. Então, aqui, o que aconteceu? A gente acabou monitorando, filmando as trilhas e contando o número de indivíduos nas trilhas. Aqui só está cortado para a bifurcação que foi o que eu efetivamente estou usando aqui para conversar com vocês. Então, o que acontece nesses gráficos aqui? Eles demonstram quanto mais verdinho, menos gente na trilha, ou mais azul, menos formigas na trilha. Gente, é ótimo. Quanto mais escuro, mais indivíduos nas trilhas. Então, aqui ele está voltando para o ninho e aqui tem uma bifurcação. Para um lado é o ninho, para o outro lado não é nada. Então, aqui o que a gente fez? Filmou e está descrevendo o tráfego que você tem de formigas na trilha. Doido! E a gente usa algoritmos que são algoritmos comuns, que a gente usa em cidade, por exemplo, para descrever o fluxo de carros. Isso dá para fazer do mesmo jeito, entendendo isso. Mas aí a gente pensou assim, o que acontece com as formigas quando elas estão deixando o ninho? Elas vão para todas as direções. Tem pouca gente na trilha em todos os lugares. Por quê? Estão dispersas. Mas quando elas estão retornando carregadas, o que acontece? Elas acertam bastante a trilha do ninho. Aqui está o ninho. E quando elas estão retornando sem carga, tudo bem, elas também erram um pouquinho, vão procurar outros lugares para forrajar. Mas qual é a questão importante aqui? Se ela saiu para forrajar, ela pegou o alimento, ela gastou energia e ela precisa voltar para o ninho com uma recompensa. Então toda vez que ela erra, ela gasta mais do que o benefício que traz, ou tem a chance de gastar mais do que o benefício daquele alimento. Ou seja, está dando prejuízo para o ninho. Então a princípio a gente imaginaria que as formigas otimizariam essa trajetória, para que elas não, o custo-benefício seja favorável às formigas. E a gente foi ver isso. O que acontece quando uma formiga encontra uma bifurcação? Ela erra muito? Erra. Muito? Depende. Depende do quê? A gente entendeu que depende do fluxo de outros indivíduos na trilha. Pô, super certo. Se a maioria está indo para um lado, a trilha de feromônios é mais forte, a coesão entre os indivíduos é mais forte, a comunicação é mais forte se elas erram menos. mas entre todas as formigas, quem erra menos? As que estão carregadas. Então, as formigas que estão carregadas com alimento, elas acabam errando ao redor, ali eu coloquei, de 46% menos na hora de encontrar uma bifurcação. Nossa, ela é quase 50% menor a chance dela errar. Então, isso é muito legal porque, de alguma maneira, as formigas carregadas, elas conseguem encontrar o ninho de uma maneira mais fácil do que as que não carregadas. E o que afeta isso extrinsicamente? A umidade relativa. Toda vez que aumenta a umidade relativa no campo, a probabilidade de errar aumenta muito, quase 90%. Isso quer dizer o quê? A umidade relativa tem dois efeitos. Ela tem o efeito na quantidade de indivíduos que estão na trilha e aí, opa, se diminui o número de operárias na trilha, diminui o fluxo. Se diminui o fluxo, diminui a conversa. Se diminui a comunicação, aumenta a chance de você errar. E ela também afeta como os feromônios são transmitidos no chão. Então, tem esses dois efeitos. Então, ela é indiretamente no fluxo e diretamente na questão química da trilha. E aí, você fala assim, nossa, que coisa besta ficar olhando formiga na trilha e no final das contas é muito legal. É muito legal. Parece uma pergunta besta e ela tem implicações muito amplas. assim. E aí, mas eu posso estudar, eu preciso ver o tempo aqui, senão eu vou ficar falando horrores. Eu posso estudar outras coisas. Por exemplo, a própria mosca que a gente usou lá, a sarconésia clorogácea, ela tem uma característica que é muito legal. Em ectotérmico, normalmente a fêmea é maior que o macho. Isso é bem comum. Ectotérmico, qualquer ectotérmico, animal ectotérmico. Isso é muito mais comum a fêmea ser maior. E a gente, a explicação mais usual é seleção natural para a fecundidade. Então, fêmeas maiores são fêmeas que têm potencial de fecundidade maior, potencial de reprodução maior. Opa, tranquilo isso. Na sarconésia é invertido. O que esses gráficos estão mostrando aqui? São quatro populações. Curitiba, Chapecó, Santa Maria e o Nando da Vitória. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a distribuição no Brasil dessa espécie. Ela não ocorre em outros estados. Então, o que eu estou vendo aqui? Que, independendo... Opa, sumiu minha apresentação. Que, independendo da temperatura, então, eu tenho três temperaturas aqui, e, independendo da população, ou seja, não depende da população, não depende da temperatura que eu crio, machos são sempre maiores que fêmeas. então, poxa vida, macho maior que fêmea é bem o contrário do que eu esperaria com o ectotérmico. E aí, quer dizer, isso me leva a uma outra teoria. Puxa, seleção sexual, por que que machos são maiores que fêmeas? Por que que o dimorfismo sexual é enviesado para machos? Aí eu vou lembrar que seleção sexual é sinalização, é comunicação. Essa comunicação pode ser do tipo macho e macho brigando, em alguns grupos é fêmea e fêmea brigando, aqui é macho e macho porque é o mais comum em insetos. Brigando pode ser por display, pode ser, literalmente, combate físico. Macho e macho brigando, o macho que ganha a disputa sinaliza para a fêmea que ele é, comunica com a fêmea que ele é um macho que pode ter uma progene com um bom valor adaptativo. E a fêmea vai lá e copula com esse macho. Ou a gente pode ter uma interação entre macho e fêmea em que os machos eles se exibem para a fêmea e a fêmea escolhe o melhor display. Então o macho faz uma dancinha, faz alguma coisa e a fêmea escolhe o display que ela considera melhor. O que é melhor? É difícil, mas é um estudo de comportamento, que é bem legal. E o que acontece quando machos são maiores? A primeira coisa que a gente pensa é todo lugar que macho é maior, os machos disputam a fêmea. Opa, é isso que a gente vai encontrar nessa mosca aí. Mas a Thalita ou Sinara, vocês passam um vídeo para mim e depois o outro? Aí a gente conseguiu descobrir outras coisas. O que eu estou vendo aí? Um macho copulando com uma fêmea embaixo e outro macho brigando com ele, tipo tentando deslocar ele da cópula. Então o que a gente faz? Pode passar o outro também, Sinara. Aí a cópula macho e fêmea, o macho marcadinho, azul, porque a gente sabe quem é depois, e o macho vermelho querendo tirar o macho azul a todo custo. Então quando a gente pensou em estudar a seleção sexual nesse grupo, a primeira coisa que a teoria dizia é macho, macho briga e a gente fica com a fêmea depois. Eu só vou tirar daqui para a gente deixar no slide mais lindo. E a gente bolou os experimentos por conta da teoria, por conta que a gente sabia. Quando a gente foi estudar a mosca, o que que acontecia? Toda vez que tinha uma cópula, a gente começava a ver um comportamento diferente, que era o quê? A fêmea se joga, se joga, ela cai de cima da gaiola e joga o macho para baixo. A fêmea bate na parede, a fêmea rodopia, a fêmea tenta a todo custo deslocar o macho. Então, várias vezes que a gente viu esse comportamento, na verdade é uma estudante minha que vê esse tempo todo, o que que acontece? A fêmea não quer a cópula. Então, a gente já tirou a ideia de que a fêmea aceita quem ganha o combate. Mas pior que isso, a gente não viu os machos combatendo. Então, a teoria dizia ah, para a gente, os machos vão brigar e um vai copular com a fêmea. Ah, ok. Os machos não brigam e na hora que um copula com a fêmea os outros tentam tirar. Aí sim. E aí, essa fêmea ainda copula com vários machos. É uma outra questão, tipo, quem é o pai dessa progênia, mas aí a gente vai deixar de lado. E aí, o que aconteceu? Mudou a nossa perspectiva completamente e a gente partiu para outro campo teórico, né? Que é um campo teórico em que a gente imagina que o tamanho maior do macho é nessas cópulas forçadas. Mas daí, ao longo do tempo, o que a gente vê também? Que tem cópulas que são forçadas pelo macho e cópulas que não são forçadas pelo macho. Isso a gente acabou conversando ontem eu com a Sabrina, que é a minha estudante doutorada. O que acontece nesses casos? Aparentemente, a gente tem tanto um padrão de seleção sexual de cópula forçada. Daí o macho, pelo tamanho, ele força a fêmea a ficar em cópula. Ele demora para fazer a cópula, mas ele fica forçando. E talvez, por outro, existe uma escolha da fêmea que a gente não conseguiu identificar qual é o sinal que comunica. O que é muito legal. Mas, assim, além disso, quer dizer, o que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar o lugar onde a seleção sexual acontece. Então, comportamento, ok. Mas como essa fêmea copula com vários machos, a seleção sexual também acontece dentro da fêmea. É uma outra arena. Então, o que a gente tem que fazer? Entender como é o aparelho reprodutor da fêmea. Então, o que acontece? Dissecações morfológicas para entender como ela está. Dissecação para a gente entender como é a espermateca, que é onde o espermatozoide do macho, o líquido espermático, é estocado. É fazer experimento para determinar quanto de espermatozoide o macho transfere para a fêmea. Então, quer dizer, isso desdobra em várias coisas, inclusive as morfológicas, que são importantes. Então, a ecologia não é só sujar a bota no mato, ela é também fazer experimentos em que você tenha que abrir organismos muito pequenos. E eles ficam em copo lá entre 30 minutos e 2 horas. Mas isso varia nas populações. eu posso também fazer uma outra coisa que eu tenho que falar rapidinho agora, que é estudar nicho. Posso fazer isso de vários jeitos. Eu vou mostrar um que é legal porque tem mais a ver com macroecologia. Então, vocês lembram que a gente fez os experimentos com temperatura. Então, a gente pensa o seguinte, ao longo da distribuição geográfica no organismo, ele encontra várias temperaturas diferentes. E a gente sabe que temperatura influencia o desenvolvimento, que influencia a taxa de crescimento. ou seja, se eu olhar esse gráfico aqui, o que ele está me dizendo? Que a taxa de crescimento tem uma região ótima de temperatura, uma amplitude ótima de desempenho e um limite inferior e um limite superior. E que não vai ter população fora desses limites. E aí, a gente pode perguntar assim, por exemplo, por que esse organismo não ocorre além de Curitiba? Curitiba é esse último pontinho aqui. Ah, porque você não coletou. coletamos, nós fomos coletar 40 quilômetros, 60 quilômetros, 80 quilômetros, não achamos. Não pegamos nunca. Ela para aqui mesmo. A primeira lógica que a gente pensa, as condições climáticas não permitem. A gente pode fazer várias coisas, mas a gente usa de novo aquela tabela da biologia básica da espécie. Então, super fundamental. O que a gente faz? A gente determina com base naquela tabela e em outros experimentos de laboratório, qual é a temperatura mínima de desenvolvimento? No caso desse bicho a 6 graus, sim, ele desenvolve a 6 graus, super lentinho, vai levar meses se for fixo, mas as temperaturas são flutuantes, mas ele desenvolve. Mas ele não desenvolve a mais de 31. 31 para a gente é o limite máximo desse bicho. Ele realmente, de 30 para 31, vocês estão vendo que isso aqui é muito rápido essa queda, porque ele morre. É simples. E aí, o que a gente faz? A gente pode pensar no seguinte, opa, vamos pegar todos os registros de museu. A espécie, ela não é difícil de ser identificada, então a gente tem muita confiabilidade nesses registros, porque ela é muito peculiar. Então a gente pega todos os registros que tem América do Sul, todas as localidades que ela ocorre, plota no mapa, ilhas incluído, plota no mapa e pergunta, gente, deixa eu passar para o outro slide aqui que fica mais fácil, acabou invertendo. Nessas localidades aqui, quais são as temperaturas, as umidades, todas as variáveis climáticas possíveis que eu tenha. E o legal é o seguinte, eu posso fazer isso porque eu tenho um mapa de satélite que me dá por interpolação, ou seja, um jeito matemático, uma regra de três, vamos imaginar, uma regra de três é uma interpolação, me dá uma forma de eu pegar para a minha localidade a temperatura dos últimos 40 anos, a média de umidade relativa, a temperatura do mês mais, do semestre mais quente, a temperatura do mês mais quente, a umidade, a pluviosidade, a altitude, eu posso pegar várias topografias, cobertura florestal, eu posso fazer várias variáveis que interessam para o meu bicho e pegar elas por imagem de satélite. então eu não vou na localidade, mas eu pego uma informação. Depois, o que eu faço? Eu uso um método, deixa eu ver se eu coloquei de novo aqui, sim, ficou um slide a mais, eu uso métodos numéricos e pergunto assim, digo, pegue todas as localidades que ela ocorre, todas as características climáticas e me mostre um espaço onde isso ocorre com as características climáticas, que nada mais é do que o meu espaço de nicho climático, né? Estou vendo só o meu nicho climático. E aí eu falo para o programa assim, projete onde tem condições semelhantes para ver onde eu posso encontrar esse bicho. E ele vai lá e projeta. Só que como a gente tem a temperatura máxima e a mínima de desenvolvimento, a gente faz essa projeção baseado na fisiologia do organismo. Então a gente diz, projete, mas projete tudo entre 6 e 30. Nenhuma temperatura mínima abaixo de 6, o bicho pode existir, né? Como a população e nenhuma temperatura acima de 31 ele vai existir. E quando a gente faz essa análise, a gente obtém esse mapa do lado direito aqui, que indica o quê? Em vermelho os pontos onde ela ocorre de verdade e em mais escuro as regiões que eu tenho mais probabilidade de ocorrer essa espécie. Então ela ocorre até 4 mil metros de altitude nos Andes, a gente tem registro, é um bicho bem resistente, mas é um bicho de clima frio. E aí quando a gente chega aqui, o cinza quer dizer que eu tenho a probabilidade que é de média a baixa. Mas ok, o mais importante é que quando eu chego aqui na minha região, quer dizer, eu teria algumas possibilidades de ter o bicho entre Curitiba e São Paulo, mas não tem. Então no geral, o que eu consigo provar aqui, que o que limita a distribuição desse organismo são as variáveis climáticas, vamos falar de uma maneira mais geral. E por que que ela não está distribuída no Brasil inteiro? Porque ela morre, ela não desenvolve em temperaturas muito altas. Por que que não desenvolve? Porque não tem variação genética suficiente para responder a um desenvolvimento de temperatura alta. e aí quando você vai olhar o grupo como um todo, ele é um gênero essencialmente andino. Aí a gente pode pensar em filogeografia, ver por onde que entrou, as populações, como que elas se desenvolveram, enfim. Aí a gente tem vários outros desdobramentos. Mas eu posso analisar o nicho, não do jeito clássico dos ecólogos, ir ao campo, tirar as variáveis e fazer essas análises. Eu posso fazer isso com mapas e computador. E eu estou fazendo do mesmo jeito. E aí quando eu faço tudo isso, o que que eu desenvolvo de habilidade no geral? O que que ecólogo desenvolve de habilidade? Pô, tem que saber todas as teorias. Você tem que entender o corpo teórico no qual você está trabalhando, senão você não entende seus resultados. Você tem que identificar a espécie que você trabalha ou as espécies que você trabalha. Claro que vão ter dificuldades que você vai chamar seu amigo sistemático. Óbvio, não tem saída. Mas você tem que saber identificar seu grupo. Não existe outra possibilidade. Você tem que entender de morfologia, conhecer os caracteres principais, as chaves. você tem que criar o bicho se esse é o objetivo do trabalho. E isso parece simples, mas não é muito. Você tem que saber como criar, você tem que saber rotina de laboratório. Então, na parte de identificação, você tem que saber montar, você tem que saber rotina de curadoria. Você não vai montar um bicho super horrível para pedir para o seu amigo identificar. Você vai montar ele bonitinho, dentro do que ele espera, é o mínimo de respeito com o seu colega. e você tem que saber os métodos numéricos para poder interpretar seus resultados. Não cai do céu. Então, se você não tem a teoria, você não vai fazer uma pergunta interessante. Pode até ser por acaso, mas é raro, né? Se você não tem a teoria, você não consegue analisar seus resultados. Se você não tem bons métodos, isso você pode aprender facilmente se a pergunta for interessante. Então, tudo principal está a pergunta ser interessante. Ser interessante é igual você gostar e ter um corpo teórico para poder explicar aquilo. O resto, o resto é mais fácil. E você tem aí zilhões e zilhões e zilhões de questões interessantes para tratar, que eu não tenho tempo, obviamente, já estou aqui. Então, a ecologia com insetos, o ecólogo de insetos, que não existe, que é o ecólogo com insetos, é o ecólogo geral, a gente precisa estudar bastante para ter uma base teórica, então a gente tem que ter uma leitura ampla, quer dizer, pelo menos essa é a minha visão, até você escolher o que você gosta. Você tem que ter as técnicas de coleta, de amostragem, entender como é que se faz amostragem. Você tem que ter noção de taxonomia e sistemática do grupo. Você tem que começar ou manter uma criação, não tem saída, se esse é um dos objetivos que você tem, das perguntas. Você tem que saber as rotinas de curadoria, seja em laboratório, seja do bicho em particular, e você tem que saber a amostragem e análise numérica. E é muito legal, no final das contas, psicólogos é um cara super legal, sabe um monte de coisa. Valeu, pela paciência. Estourei o tempo? Não sei. Ai, deixa eu ver aqui. Ah, um pouquinho só. Vai dar menos pergunta. Se tiver alguma, claro. não dá para te ouvir, Sinara, eu pelo menos não estou te ouvindo. Ah, ok. E agora está ok? Tá. Pronto. O professor André, ele fez aqui uma pergunta. Como funciona e quem produz o feromônio sexual nessas moscas? A produção de feromônio de agregação nesses machos, isso poderia interferir de alguma forma nesse comportamento? No caso, o comportamento da cópula. Então, a gente tentou fazer feromônio desses bichos com o Zarbin, com o Paulo Zarbin da Química. Uma dificuldade enorme de identificar, eram compostos novos e nenhum deles era feromônio sexual. Eram feromônios comuns de comunicação qualquer, mas não eram feromônios que a gente considerou sexual. E aí pegou uma parte química muito pesada, que tinha que descrever o composto, daí fugiu das nossas mãos e ficou na mão do pessoal da Química. Lá está na mão deles até hoje, porque eram compostos que não estavam descritos normalmente para insetos. Não tem feromônio de agregação, eles realmente brigam e se matam, seja na gaiola grande, gaiola pequena, gaiola com muitos bichos. E que mais? Se tivesse, obviamente, feromônio de agregação, interferiria. Daí o comportamento é diferente. Mas no caso aqui não tem, não tem para essa finalidade de agregação, ele tem feromônio, mas o trem aqui ele é resolvido na pancadaria mesmo. A fêmea batendo no macho e o macho batendo no próprio macho. A coisa mais bruta nesse sistema que a gente está tentando entender ainda. Exatamente. Professor, agora uma pergunta minha. Queria que o senhor falasse rapidamente quais são os desafios para os estudos para a pesquisa no geral que um ecólogo ele enfrenta hoje em dia? Olha, eu acho que o principal é definir uma questão interessante. Esse é um desafio pessoal. Obrigado, Natalia. Muito gentil você. O desafio é achar uma pergunta interessante. Porque a gente tem um sistema de ensino, eu faço parte e faço igual. Estou criticando, mas eu estou dentro do sistema. em que a gente explica muito mais do que deixa as pessoas descobrirem. E para descobrir uma pergunta interessante, a pessoa tem que ser treinada para descobrir coisas. Então, você tem que experimentar coisas diferentes para descobrir eu gosto disso, não gosto disso. Pelo menos, eu acho que eu vou gostar disso. Ou tem que ver alguém falando sobre isso e dizer assim, poxa, talvez eu gostasse disso. Então, acho que esse é o principal desafio assim mesmo. Fora isso, o desafio é a logística. É dinheiro. É dinheiro para fazer análises mais rebuscadas, é gente para fazer campo, é dinheiro para fazer campo. Quanto menos dinheiro, mais limitado você está a regiões próximas ao que você está. Quanto menos dinheiro em laboratório, mais limitado você está. Mas dá para fazer muita coisa legal. Comportamento, aqueles vídeos, é legal. A gente não tem uma câmera de 25 mil reais. mas ela filma o que é importante para a gente no comportamento. Então, a gente se vira. Mas um desafio principal é ter uma pergunta interessante e um grupo de estudo que te desafie, óbvio. Você tem que ter um grupo de pessoas que fique instigando você continuamente e se tiver dinheiro, facilita a vida. Mas o primeiro eu acho fundamental. Eu acho que na IC é ok você dizer assim, eu tenho esse projeto para você o que você acha, porque você tem mais experiência, a pessoa vai experimentar. Mas já no mestrado a pessoa tem que dar o espetáculo dela, tipo, ó, o que você acha de fazer isso? Não, não gosto disso não. Está ótimo, então não vamos fazer. No doutorado, mas ainda, quer dizer, a pessoa tem que ter autonomia. Esse é o principal desafio. É exatamente isso que você pensou. Eu fui por esse lado. Eu acho que se fazer essa pergunta, acho que é de fato o principal desafio, porque é por onde tudo vai começar a se desencadear, né? Então, a resposta foi bem excelente. É o que o Andrei falou, cara, tem que ser apaixonado, mas você só vai ser apaixonado se você tiver uma amplidão de coisas para olhar, né? É repertório. Senão você toca uma música só. É. Então, aqui, só para finalizar, a Thalita parabeniza, né? A ecologia é muito disciplinar. Então, professor, muito obrigada pela palestra, pela participação aqui, por ter se disponibilizado a contribuir com o nosso curso. Muito obrigada e quem sabe aí nos próximos também não podemos contar com o senhor também, né? Ah, vamos ver. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela gentileza. Tchau, tchau. Por nada, professor, tchau. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? Ao nosso ciclo de palestras dessa quarta-feira. Vamos falar aqui agora com a professora Gabriela. Professora Gabriela, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui contribuindo com o nosso evento para falar de um tema é um tanto, como é que eu posso dizer, inovador, né? E que acho que as pessoas não entendem muito que tem uma correlação ali que é a agrometeorologia e a entomologia, né? Então, rapidamente aqui eu vou apresentar a professora Gabriela. A professora Gabriela é professora da área de agrometeorologia e desenvolvimento rural da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, orientadora da empresa Agro e Soluções, consultoria Júnior, atua e atual coordenadora do curso de agronomia da Universidade do Estado de Minas Gerais. É vice-presidente do Fórum de Cursos de Ciências Agrárias, é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, possui mestrado e doutorado em agronomia com foco em meteorologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, tem experiência nas seguintes linhas de pesquisa, agrometeorologia, análise de crescimento de plantas, balanço de água no solo, evapotranspiração, relação água-solo-planta-atmosfera, eficiência do uso da água em sistemas de produção agrícola, utilização e calibração de sondas capacitivas, processamento de dados meteorológicos, meteorologia agrícola, mudanças do uso do solo e desertificação e micrometeorologia. Então, Gabi, obrigado por ter aceito esse desafio aí de contribuir com o nosso curso e passo a palavra para você. Muito obrigada mais uma vez. Certinho. Muito obrigada, pessoal. Então, primeiramente aqui, bom dia a todos. Gostaria aqui de agradecer a Sinara, que foi quem fez o convite para participar desse evento. Confesso que para mim também foi novo poder participar de um evento da área de entomologia. Eu sou da área de agrometeorologia, como a Sinara me apresentou, mas aceitei esse desafio, né? Espero que eu possa contribuir um pouquinho aqui com vocês, né? Mostrar mais um leque de opções que vocês podem incluir nos seus trabalhos voltados aí para a entomologia, tá? Sinara, você mesma vai colocar, né? A apresentação. Ela já está aí. Acho que você consegue ter acesso ao controle. Ah, ótimo. Consegue sim. Perfeito. Boa apresentação. Então, obrigada. Como a Sinara me apresentou, né? Eu sou a Maria Gabriela, sou engenheira agrona de formação, né? Formei lá na UFRPE, na Unidade Acadêmica de Serra Palhada, na UACHI, e aí depois eu engredei, engredei, né? No meio acadêmico eu fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado na UFV no programa de meteorologia. Bem, então, eu, né? vou trabalhar aqui um pouquinho com vocês, né? Tentei fazer uma palestra basicamente para mostrar um pouco do viés da agrometeorologia, da meteorologia, né? E, de certa forma, instigar vocês a pensarem como fazer algumas aplicações da agrometeorologia e trazer isso para a entomologia, né? Eu peguei aqui um pouquinho do final da palestra do professor Maurício, achei bem legal que ele tocou em alguns pontos que eu havia também separado para tratar com vocês, né? Sobre temperatura, exigências térmicas de agrofimicéticos, então, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma palestra, né? Um pouquinho mais dinâmica, tá? Então, pessoal, a primeira coisa, né? Que todo agrometeorologista, todo meteorologista, né? Sempre que tem oportunidade, fala é saber diferenciar o que é clima e o que é tempo, né? São dois conceitos que, embora se relacionem, eles têm definições diferentes, tá? O clima, ele se refere a uma condição estática, né? Uma condição normal dos elementos meteorológicos. Para que nós possamos identificar o clima de uma determinada região, nós precisamos aí de, no mínimo, 30 anos de idade, né? Isso é o que a Organização Meteorológica Mundial ela recomenda. Por quê? Porque oscilações dos elementos meteorológicos, né? Da chuva, da temperatura, da radiação, eles podem ocorrer ao longo dos anos. E aí, quando nós pegamos uma série histórica de 30 anos, nós conseguimos, meio que, balancear essas oscilações, né? Aqueles anos que chovem mais, aqueles anos que chovem menos, por exemplo. Então, o clima, ele faz essa condição média, né? E ele fornece uma informação, ele fornece, né, dados que mostram, de fato, qual que é a característica climática daquele local com base nesses 30 anos de dados observados. Quando eu falo 30 anos, é o mínimo. Pode ter mais? Sim, né? Quanto mais, melhor. 100 anos, 70 anos, 80 anos, né? Quanto mais dados meteorológicos, mais robusta fica a sua, a normal climatológica daquele local. E o tempo já é uma condição estática do clima, né? São essas variações que podem ocorrer em escalas de tempo muito pequenas, em termos de segundos, minutos, horas, né? Dias e tudo mais. Então, o tempo é, vamos supor, hoje amanheceu mais frio, mas daqui a pouco esquentou. Isso é uma alteração no tempo, tá? O vento mais intenso, passou, isso é uma alteração no tempo, né? Hoje choveu, amanhã já não choveu, então isso são alterações no tempo, tá? Então, sempre crie uma condição estática e tempo, né? Uma condição mais instantânea da atmosfera. Bem, nós temos aqui, então, os principais elementos meteorológicos, né? Que constituem o nosso meio e que são por nós mais estudados, tá? Aí nós temos a radiação solar, nós temos a temperatura, a precipitação, o fotoperíodo, o vento e a umidade do ar. Então, sempre que nós estamos falando sobre elementos meteorológicos, estudando o clima, estudando o tempo, o tempo, nós focamos em estudar esses elementos aqui, a radiação solar, a temperatura, a precipitação, fotoperíodo, o vento e a umidade do ar. Esses gráficos aqui, né? Eu sempre gosto de mostrar nas minhas aulas, nas palestras que eu dou, porque são mapas que mostram bem a nossa realidade, né? A realidade do nosso país, do Brasil. Então, o Brasil, ele sendo um país com grandes extensões continentais, como nós podemos ver aqui, apresenta características climáticas também bastante variáveis, né? Então, eu tenho aqui para vocês um mapa da chuva, da precipitação pluviomérica, que mostra basicamente essa variação. Então, dá para ver aqui que nós temos uma região mais ao norte aqui do país, que é aquela região que detém os maiores índices pluviométricos, né? Claro que exigem vários fatores associados a esse regime maior de chuva. Nós temos uma vegetação que evapotranspira muito, nós estamos numa região próxima ao Equador, né? Uma região que se forma massas de ar, então favorecem a ocorrência de chuva nessa região. Depois, nós temos aqui uma região mais central do país, né? E região sul, que tem chuvas com volume baixando, considerável. vocês podem ver aqui pela legenda, 1.200, 1.400, 1.600 milímetros, né? Então, é uma chuva, é um volume mais uniforme. E nós temos aqui uma região semiárida, né? Que compõe aí boa parte da região nordeste do país, norte e Minas Gerais, que é a região que detém os índices pluviométricos menores do nosso país, né? Tem locais que chega a chover 450, 500 milímetros por ano, né? Isso é muito pouco. claro que esse mapa aqui, ele mostra valores médios anuais, se a gente for pegar valores médios mensais, né? Existem também os mapinhas que mostram essas variações. Depois, nós temos aqui um mapa para a temperatura, né? Seguindo a mesma característica, para a chuva, a temperatura também nas diferentes regiões do país apresentam variações. Nós temos ali na região norte-nordeste locais com temperaturas mais elevadas. Aqui nessa região central, uma temperatura mais uniforme ao longo desses estados. E a região sul do país, que é a região que detém os valores médios anuais de temperaturas menores, né? Uma coisa que é interessante falar aqui, que vai um pouquinho de acordo com o que o professor Maurício falou, né? Como ele estava falando ali sobre biogeografia. esses valores aqui, esses mapas, são para a temperatura média anual, tá? Então, se faz uma média de todos os meses que se tem uma temperatura média anual. Só que nós temos para a temperatura também valores de temperatura mínima e valores de temperatura máxima, né? E temos a média anual, as médias diárias, as médias mensais. Então, acredito que para vocês que vão trabalhar com insetos, só a informação da temperatura média, ela não é válida para trabalhos, né? Com entomologia. O que ela apresentou é para vocês, eu também vou mostrar que alguns insetos, eles têm os limiares mínimos e máximos. Então, a temperatura média, muitas vezes, ela pode mascarar a informação. Então, sempre que vocês forem buscar trabalhar, Correlacionar as variáveis que vocês estudam na entomologia com a agrometrologia, com a metrologia, sempre buscar também trazer essa informação das temperaturas mínimas e das temperaturas máximas. Porque vamos pensar, vocês podem ter um local que tem uma temperatura mínima e máxima, né? Que são diferentes, mas quando você joga na média, esses valores muito mínimos e muito máximos, eles vão ficar ali compensados. Então, ter esse cuidado também para buscar essa informação de temperaturas mínimas e temperaturas máximas. Bem, e esse outro gráfico aqui, ele mostra para nós os valores de insolação total, né? E a insolação, ela dá a entender em termos de incidência de radiação solar que ocorrem nessas determinadas áreas, tá? Mais uma vez, temos aqui a região norte do país, que tem os menores índices de insolação, tá? Temos uma região mais central e temos a região semiárida, que é a região que apresenta, né, altos índices de insolação, né? A radiação solar chega nessa região, que é mais elevada do que nas demais regiões que eu mostrei aqui, tá? pessoal, então, com base nessas características do clima, nós temos que o nosso país é um país tropical, um país de grandes extensões e é um país que apresenta três climas, né, diferentes. Então, veja quão inverso é o nosso país no Brasil. Ele apresenta, desde um clima mais tropical aqui, um clima seco, semiárido e um clima mais temperado. Bem, e aí, trazendo um pouquinho da agrometrologia, né? A agrometrologia, ela é uma ciência que ela é interdisciplinar e eu costumo falar sempre aqui que é uma área que ela consegue se encaixar em dessas, outras áreas aí da ciência, né? Nas construções rurais, na fisiologia, na produção vegetal, produção animal, né? Claro que o meu viés ele é um pouco mais agronômico, aí vocês até me perdoem se em algum momento eu focar um pouquinho mais nesse viés, mas nós temos também aqui diversas áreas em que é possível, assim, atuar com a agrometrologia, né? Se não de forma direta, mas pelo menos de forma indireta que vocês tragam informações do clima e do tempo e que essas informações ajudem a entender, né, um pouco mais o que vocês buscam entender, né, o que vocês buscam explicar. Explicar. E aí nós temos aqui uma área bem específica que é a fipatologia e a entomologia que a agrometrologia também se inclui aqui, tá? Para esse primeiro momento, eu achei interessante trazer aqui algumas categorias, né, que nós chamamos da agrometrologia, que é como essa informação vai poder ajudar vocês, né? A primeira categoria aqui é uma categoria que é composta de informações numéricas, tá? É a categoria que tem o primeiro grau. Então, nós temos aqui informações dos elementos meteorológicos em si, tá? Da radiação solar, da temperatura, da chuva, tá? Por aí vai. Então, é o que? É obter os dados meteorológicos em si, tá? O segundo grau da agrometrologia são as informações que são geradas a partir desses dados meteorológicos e dados específicos da espécie, né, ou da cultura em si. Então, assim como para as plantas, né, também para os insetos e para outros animais, nós temos aí que eles têm certas necessidades e exigências térmicas, eles possuem algumas exigências hídricas, né, exigências de condições climáticas. Então, esse é o segundo grau. Primeiro é eu ter a informação meteorológica para aquela minha região, para aquele meu microclima, para aquela minha área e depois eu ter a informação de qual que é a exigência, a minha cultura, a exigência do meu inseto, né, e aí depois nós temos o terceiro grau, então, que é vocês unirem essas informações, correlacionarem elas e a partir dessa correlação tomarem as melhores decisões, né, o que que deve ser feito com base nessas duas informações. e aí o profissional, ele vai atuar sendo um tomador de decisões para essas condições. engenharia agrônomo, o engenharia ambiental, o biólogo, né, vocês, o zootecnista, qualquer outra informação. Então, sempre pensar qual que é a minha informação meteorológica que eu posso obter em um determinado local e qual que é os dados específicos para aquilo que eu estou estudando, né, no caso aqui de vocês, seriam os insetos. bem, aí eu vou chegar num ponto que eu acho bem interessante, né, que é sobre alguns indicadores térmicos e algumas aplicações agronômicas, tá? Então, existe um conceito, né, chamado conceito de grau-dias, que é muito usado, que é basicamente o quê? A somatória das temperaturas do ar durante, né, os diferentes ciclos, tá? Então, vê só, o que que o grau-dias, né, ele representa para nós. Aqui está de uma forma geral, mas vocês podem trazer isso para os insetos, eu costumo trazer, né, para as plantas, que é o que eu estive um pouco mais aqui. Nós temos aqui que cada espécie, né, ou variedade aí apresentam exigências em termos de temperatura do ar e que para que essa espécie ela possa completar o seu ciclo, ela tem que acumular grau-dias de temperatura, tá? sendo que cada uma dessas espécies ou dessas variedades ela vai ter, então, limiares para se desenvolver, que é o que nós chamamos aqui de temperatura base inferior e temperatura base superior, ou seja, dentro desses limiares para cada espécie, para cada cultura, para cada inseto, né, dentro desses limiares há um pleno desenvolvimento, tá? E posterior a esses limiares, aí nós temos que essa cultura, esse inseto, né, esse ser, ele vai passar a sofrer alguns estresses, né, ou por baixas temperaturas ou por altas temperaturas, tá? Então, nós temos esses limiares aqui, a temperatura base inferior e a temperatura basal, desculpa, né, a temperatura basal inferior e a temperatura basal superior, tá? Quando nós trazemos isso para o desenvolvimento dos insetos, né, é bem como o professor Maurício, ele comentou na sua palestra anterior, né, existem esses limiares de desenvolvimento dos insetos, tá? Então, a temperatura do ar, ela vai afetar de forma direta e indireta os insetos, porque de forma direta vai afetar basicamente no desenvolvimento e no comportamento desses insetos, tá? Então, aqui, esse gráfico, ele mostra uma relação mais geral, tá? Para os insetos aqui, claro que cada espécie, cada família, né, vai ter os seus limiares já estudados, né, para identificar para cada um desses tipos de insetos, tá? Mas, de forma geral, nós tínhamos aqui uma situação, uma zona de temperatura ótima para esses insetos, né, que está aqui entre 14, 15 e 38 graus. Então, aqui, nessas condições, a maioria dos insetos, eles vão se desenvolver, né, de forma, de forma mais plena, tá? E depois, nós vamos ter aqui os limiares máximos e mínimos, a partir do qual esses insetos, eles vão apresentar, vão responder a essas variações de temperatura, ou hibernando, né, quando você tem aí temperaturas abaixo da temperatura ótima para esses insetos, ou apresentando uma estivação, né, reversível, quando a temperatura está acima desse limiare máximo desses insetos, né, até, por exemplo, chegar a um ponto que essa temperatura, se ela aumentar tanto, né, a temperatura do ar, vai ser uma temperatura que vai ser letal para esses insetos. bem, então aqui, como eu falei para vocês, existem, né, essas temperaturas que elas vão influenciar no ciclo de algumas, eu trouxe aqui algumas tragas agrícolas, porque, de fato, é o que eu trabalho mais, né, mais com a parte agronômica, mas vocês podem expandir isso, né, para outros insetos que vocês venham a estudar, né, então cada um desses vão apresentar, né, temperaturas ideais para o seu desenvolvimento, né, e, ó, a depender desse valor de temperatura do ar, dessa temperatura ambiente, o ciclo desses insetos, ele pode ser encurtado ou ele pode ser prolongado, né, visto que a temperatura do ar, ela é um efeito indireto da radiação e ela atua, né, ali afetando alguns processos metabólicos desses insetos. Então, de forma geral, quando a temperatura do ar, ela é mais elevada, esses, é, esses, peraí, gente, faltou o nome agora, né, esses processos metabólicos, eles são acelerados, então, o ciclo, né, o ciclo de vida desses insetos, ele é menor, né, e se pensar em insetos, né, que a sua maioria já tem um ciclo de vida ali bem curto, né, comparado a plantas, por exemplo, ciclos de um mês, dois meses ou até poucos dias, esse aumento da temperatura faz com que esse ciclo, ele seja ainda menor, ao passo que temperaturas mais baixas, né, condições mais frias, fazem com que o ciclo desses insetos, ele seja extendido, né, ele demore mais tempo para concluir o seu ciclo de vida. E é basicamente aqui o que essa tabelinha mostra, né, quando você aumenta a temperatura, o ciclo em dias de vida, né, do determinado praga agrícola aqui é menor, né, tínhamos o caso aqui da broca do café, das mosteiras, das frutas, como que essa variação da temperatura altera aqui o ciclo de vida, tá, e aqui, alguns trabalhos que mostram exatamente aqueles valores de temperatura base inferior pra, né, algumas tagas aqui, ou seja, a temperatura, o valor mínimo de temperatura para o qual essa espécie ela vai se desenvolver bem, né, essa temperatura base inferior. Então, nós temos aqui, pra coxonelha, 13 graus, nós temos aqui pra broca do café, 15 graus, mosca das frutas, 13,5 graus, né, basicamente, dessa temperatura base inferior, seria esse limite aqui mínimo inferior pra aquelas pragas em específico, tá. Bem, imaginaram aqui o gráfico que ficou por cima, né, do texto. Não sei se tem como você alterar aí, acho que a animação que não tá dando certo, né. Bem, enfim, né, mas vamos continuar assim mesmo. Pessoal, esse slide aqui era pra falar sobre os animais homeotérmicos e os animais, né, heterotérmicos. porque os animais homeotérmicos, né, são aqueles animais que eles conseguem manter uma temperatura corporal, mesmo que a temperatura do ambiente, ela varie, tá. São o caso dos principais animais aí que são usados pra fins pecuários, né, então, pra produção de carne, produção de leite, produção de lã, pele e osso, tá. Não vou me atentar a esse assunto porque eu sei que foge um pouco, né, do que vocês estudam. Mas, basicamente, eu queria mostrar que esses animais, eles têm a capacidade de manter a temperatura do seu núcleo corporal, eles conseguem manter essa temperatura do seu núcleo corporal, mesmo que a temperatura ambiental varie, tá, pra mais ou pra menos. É, basicamente, aqui que ocorre, aqui, nessa faixa D e nessa faixa B, tá. Existe uma faixa ótima que é a A. Quando a temperatura do A, ela passa a aumentar, né, então, ela tá aumentando, o animal ainda ali nessa faixa B, ele mantém a temperatura corporal sua, tá. O mesmo acordo com a temperatura baixa que é nessa faixa B aqui. Então, alguns animais conseguem fazer isso. Os insetos, eles já não se incluem, né, insetos, répteis, anfíbios, aqui, né, a figura ficou por cima, mas dá pra, dá pra ver um pouquinho. São animais que eles não têm essa característica, tá. Eles não conseguem manter a temperatura, né, do seu núcleo corporal estável quando ocorrem essas variações do ambiente. Então, a partir do momento que começam a ocorrer variações da temperatura do ar, esse animal, por não ter essa capacidade de manter a temperatura do seu núcleo corporal, ele vai ser afetado por essa variação, tá, dessas temperaturas. pensando nisso, né, eu trouxe um pouquinho pra falar pra vocês aqui, sobre, então, mudanças climáticas, né, sobre variações em termos de temperatura do ar e como essas mudanças podem, então, afetar, né, o comportamento, a reprodução de alguns insetos, tá. Então, mudanças climáticas é um tema que, né, há um bom tempo, não só agora, tá em evidência, né, muitos têm estudado, muitos métodos, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos conforme de mitigar os efeitos de mudanças climáticas, tá, e o que se fala quando nós conversamos, né, dialogamos sobre mudanças climáticas é concentração do CO2 atmosférico tá aumentando, tá, então, a concentração atual do CO2 atmosférico tá em torno de 400, né, do PM, mas existem previsões, né, que os relatórios do IPCC mostra é de que vai existir um aumento nessas concentrações de CO2, tá, e junto com esse aumento nas concentrações de CO2, nós temos aqui que vão ocorrer aumentos da temperatura do ar, né, então existem ali sinais mais pessimistas e existem também sinais mais altimistas em relação a essa, a essa variação aí da temperatura. os mais otimistas, né, falam que esse aumento vai ser em torno de 0,3, né, a 1,7 graus e os mais pessimistas que vão ser maiores que 2,6 graus, né, eu também não sei porque a apresentação aqui ficou cortando. Deixa eu só ver aqui se eu consigo alterar. Não, né, cortou aqui também embaixo, pessoal. Mas, enfim, tem sinais mais altimistas, né, que falam que esse aumento da temperatura não vai ser elevado em sinais mais pessimistas, né, que consideram que essa temperatura vai aumentar muito, muito além, tá. E aí, só para esclarecer aqui um pouco, né, quando a gente fala em concentração de CO2, né, em efeitos estufa, nós já estamos falando sobre o quê, né, se nós fôssemos avaliar apenas o CO2, o aumento da concentração de CO2, né, e se pensando aí sem considerar os seus efeitos indiretos em outras variáveis, como no caso aqui da temperatura, essa concentração ela não seria tão mal vista, tão maléfica. Então, quando a gente pensar ali um pouco na fisiologia, né, na fotossíntese das plantas, mais de 90% das plantas, elas apresentam aquele metabolismo de C3, né, para relembrar um pouquinho lá da fisiologia. Então, essas plantas que apresentam o metabolismo de C3, né, são plantas que têm um enzima que faz a fixação desse CO2, né, que é a rubisca. E a rubisca, ela tem afinidade tanto pelo CO2 como também pelo oxigênio, né, por isso que ela tem uma final carboxilagem e oxigenás. Bem, em alguns momentos, quando essa enzima ela fixa o oxigênio, nós temos o processo de fotoinspiração, o que não é legal para as plantas, né, o ideal é que elas fixassem mais CO2, que elas vão produzir mais carboidratos, né, e vão ser mais exuberantes. Então, se apenas a concentração de CO2 aumentasse, isso seria legal para as plantas, né, pensando em fotossíntese. só que o CO2, ele tem, né, essa outra característica, aí, que é, já que ele é um gás de efeito estufa, né, que é o aumento das temperaturas. E aí, quando nós incluímos esse fator que a temperatura do aila também vai aumentar, aí, isso já não é mais tão legal quanto, como se fosse só os aumentos do CO2, tá? Esse gráfico aqui, né, não precisam assustar, porque eu vou ser bem, bem rápida aqui com vocês, né, nem precisam entender o que que é isso, porque já é uma coisa mais da agrometrologia, mas o que eu quero trazer aqui com vocês é que, para vocês poderem entender um pouquinho melhor nessa questão do CO2 do aumento da temperatura, tá? Bem, nós temos uma radiação que chega, né, no nosso planeta via radiação solar, que nós chamamos de ondas curtas, né, porque o comprimento dá onda no nozinho, e nós temos aqui uma radiação que o nosso planeta, ele emite também, chamada de ondas longas, né, por quê? Porque o nosso planeta se aquece pela radiação solar, depois de se aquecer, ele também emite radiações em outros comprimentos, tá? Aqui, aqui, o comprimento de ondas longas. E aí, nesse meio todo, desculpa, pessoal, nesse meio todo, existem essas diversas interações que ocorrem aqui, tá? Com os constituintes da nossa atmosfera. Nuvens, gases, aerosóis, tá? Parte dessa radiação que volta para o espaço, né, que é refletida, outra parte é absorvida, outra parte é transmitida, e por aí vai. Então, parte dessa radiação que chega, tá? Ela aquece a nossa superfície e depois uma parte dessa radiação volta, né, para a atmosfera, já como radiação terrestre, tá? E o CO2, ele está aqui atuando como um gás que absorve mais radiação terrestre, ou seja, ele absorve a radiação que é emitida pelo nosso planeta, que está representada por essas linhas azuis, tá? Então, nós temos a chegada de radiação solar, tá? Nosso planeta se aquece, né, nossa superfície se aquece e depois ela emite radiação. O CO2, ele está ali como um forte absorvidor dessa radiação terrestre, tá? Por isso que ele é um gás de efeito estufa, né, graças também a esses gases que nós temos uma temperatura confortável no nosso planeta que nos permite viver. Porém, o aumento dessa concentração de CO2 faz com que se eu tenho mais CO2 na atmosfera, então mais radiação terrestre eu vá absorver, tá? Se eu absorvo mais radiação terrestre, eu evito que essa radiação se perca o espaço, logo, né, ela ficando aqui, ela vai ser usada em diversos processos e um deles é o aumento da temperatura do ar, tá? Esse gráfico aqui é para mostrar para vocês os gases de efeito estufa, né, como que ocorre isso tudo, e aqui nós temos os principais gases, né, o metano, o oxigênio, o oxigênio, o ozônio, né, o ozônio, ele atua muito ali na estratosfera com a absorção da radiação de comprimento menor, né, é justamente esse ozônio, né, que absorve essa radiação e faz com que essa radiação ultravioleta, ela não chegue aqui na superfície, que é uma radiação mais nociva, tá? e nós temos aqui o dióxido de carbono e o vapor d'água. Eu gosto mais de mostrar essa figura, né, embora ela seja um pouquinho mais feinha, mas ela é mais didática, né, aqui, nós temos os gases e nós temos aqui, ó, o CO2 e o vapor d'água, tá? Até aqui no 4 micrômetros nós temos a radiação solar, tá? Depois disso nós temos a radiação terrestre, que é exatamente aquela com as setas azuis e a radiação que o CO2 absorve, né, com mais afinidade. Não só o CO2, mas também o vapor d'água, né, nós falamos muito em CO2 como grande vilão, mas nós temos também o vapor d'água, que é a água em estado, né, gasoso, que também absorve muito nesse espectro, tá? Então, o CO2 aqui e o vapor d'água, eles vão absorver muito dessa radiação terrestre, tá? E é essa absorção aqui desse, dessa radiação por esses constituintes, né, que vão é, a longo prazo, né, claro, justificar o aumento das temperaturas. Bem, aí, se pensando em algumas notícias, né, confesso pra vocês que a entomologia, né, eu falei pra vocês, foi um desafio pra mim também fazer essa palestra pra vocês, tá? Mas aí eu busquei alguma coisa aqui pra trazer pra vocês, né, de notícias e trouxe aqui essa reportagem, né, que eu acredito que todos vocês lembrem, foi quando ocorreu, né, aquela nuvem de gafanhos que tava chegando ali na Argentina, tava, né, correndo o risco aqui de chegar no Brasil, e aí a Folha de São Paulo, né, mostrou essa reportagem falando que tanto a monocultura como as mudanças climáticas, né, são fatores que favorecem a formação de nuvens de gafanhos, né, por coincidência, né, ou não, quando eu fui ver a reportagem é de um professor de vocês, né, que trabalham aí no programa de vocês de pós-graduação, professor Ângelo, e ele trouxe, né, algumas nuances que falam basicamente sobre, né, como esses eventos extremos aí, no caso, essas nuvens de gafanho, elas estariam associadas a mudanças climáticas, né, ao aumento da temperatura, né, ele destacou aqui a questão da monocultura também, né, por você ter grandes áreas agrícolas naquela região em que ocorreu essa nuvem de gafanhotos, que você ter apenas uma fonte de alimento, favorece a ocorrência desses gafanhotos, além da competição e da redução dos inimigos naturais ali naquela região, mas também ele trouxe um pouco falando, né, sobre algumas características comportamentais dessa espécie específica, né, de gafanhotos, que foi a que surgiu ali, falando um pouco sobre essa forma gregária, né, e aí eu também vi em outros trabalhos que o comportamento desses animais varia, né, em função da temperatura. não vou me arriscar falar muito sobre, porque eu tô aqui num evento da entomologia e aí eu posso até falar besteira, né, mas são características e são lacunas de conhecimento que vocês podem, né, tá tentando incluir aí nesses trabalhos, né, trazer um pouco sobre essas características de reprodução, características de comportamento, né, alterações e a morfologia que podem ocorrer nesses animais, considerando um cenário de mudanças climáticas, né, e que entre outras variáveis, principalmente ali os aumentos da temperatura do ar, né, como que essa temperatura, ela vai estar afetando aquele gráficozinho, né, que mostra os lineares mínimos e máximos para os insetos e como que essas características dos insetos podem então serem alteradas devido a essas condições climáticas. Bem, então, né, o ambiente em si, ele tem esse efeito, né, direto na ocorrência de pragas e doenças, né, no comportamento também de outros insetos, tá, visto que quando se fala em tomologia, né, nós temos ali, acho que algo em torno de 10, 15%, né, de insetos que apresentam riscos, né, para a agricultura, né, podem ser consideradas como pragas, né, e aí é esperado que essas mudanças no clima, elas possam causar, né, algumas alterações na ocorrência e na intensidade dessas pragas, tá, porque, bem, nós vamos pensar assim, né, tanto as áreas aptas, né, para a produção de culturas agrícolas, elas vão variar né, a gente já observa que o zoneamento agroclimático que é feito para algumas culturas, ele já está sofrendo alterações, né, por conta de temperatura, por conta também de precipitação em algumas regiões, né, esses regimes de chuva estão sendo variáveis em decorrência de alterações climáticas, e a gente pensar, né, que alterando essas zonas de aptidão de algumas culturas, também vai se alterar, né, as zonas de aptidão para alguns insetos, tá, coloquei aqui como uma lacuna do conhecimento para vocês, né, talvez algumas pesquisas, né, trabalhos que mostrem um pouco sobre como essas alterações na distribuição geográfica e das plantas e dos insetos e nesses cenários de futuros, né, de mudanças climáticas, né, como que isso vai ocorrer e quais que são as implicações e as consequências tanto econômicas como sociais, como ambientais, né, nesse contexto. Eu acredito que, né, trabalhos que falam sobre biogeografia, comportamento desses insetos, áreas de aptidão, em que locais apresentam favorabilidades para que determinados insetos se desenvolvam, e que condições são essas, são trabalhos que têm uma certa relevância e que apresentam, né, uma certa lacuna do conhecimento, tá. Alguns trabalhos que eu li na parte da fitopatologia tá um, acredito, um pouco mais avançado, não sei, pode ter sido também minhas buscas, né, que não foram tão precisas, né, mas para entomologia eu vejo como uma grande oportunidade para vocês, né, que começaram agora a desenvolver trabalhos que já desenvolvem, que, né, vocês incluam esses estudos envolvendo a meteorologia, tá, para tornar os seus trabalhos, né, mais robustos e tragam informações mais concretas, tá. Aqui eu trouxe algumas referências, né, que eu dei uma lida sobre, que fala um pouco sobre mudanças climáticas, né, de fitopatologia, entomologia, tá. E aí, pensando em vocês trabalharem, tentarem incluir um pouco mais a meteorologia, um pouco mais a agrometeorologia nos seus trabalhos, eu trouxe aqui algumas informações de onde vocês podem encontrar essa informação meteorológica, né, porque aí o professor Maurício falou, né, sobre, ah, para fazer, ele mostrou um mapinha, né, e aí colocou um inseto lá, e aí falou, quais são as condições climáticas de determinadas regiões, será que são as zonas aptas, né, para aquele determinado inseto? E aí vocês podem se perguntar, ah, eu quero fazer isso porque eu estou estudando, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho a informação meteorológica, né, onde vocês podem conseguir, então, essa informação meteorológica, tá, e aí eu quis trazer isso para vocês. Ele deu o exemplo, né, de dados de satélite, mas nós temos também uma imensa rede de estações meteorológicas, que está acessível para vocês, de forma gratuita, online, né, disponível e com os dados diários, que vocês podem estar acessando esses dados, tá? Esse gráfico aqui eu trouxe para mostrar para vocês, basicamente aqui, quando eu falei em normal climatológica, né, quando eu falei em dados de tempo, que vocês podem também estar usando dessas informações, né, o ideal é que vocês tentem pegar uma série mais completa, né, quanto mais dados, melhor, eu acho que isso é para tudo, né, para os trabalhos de vocês, quanto mais vocês, por exemplo, no laboratório, quanto mais vocês repetem os experimentos, né, quanto mais informações vocês têm, melhor, e para meteorologia é a mesma coisa, né, quanto mais dados, melhor, é mais robusta, mais correta, né, mais concreta, vai ficar a análise que vocês podem fazer, tá? Bem, quando eu falo em sistema de informações agrometeorológicas, né, aí nós tínhamos aí dois tipos de sistemas, né, que coletam esses dados, nós tínhamos ali as estações meteorológicas convencionais e as automáticas, tá? As convencionais são as mais antigas, né, que tem locais que tem dados aí centenários, com mais de 100 anos de dados, em que essas estações, elas foram colocadas e elas coletam dados, né, por equipamentos, então nós temos lá um fluviômetro que faz a medição da chuva, é um termômetro que faz a a medição ali da temperatura, tá? e nessas estações você possui um observador que vai lá no fluviômetro ver quando choveu, que vai lá no termômetro, né, ver o valor da temperatura e anota essas informações. E nós tínhamos, né, de forma mais automatizada, desde 2006, né, foram instaladas diversas estações meteorológicas no país que usam sensores para coletar esses dados, né, é bem mais interessante porque nós conseguimos ter uma série maior de dados, né, eu falo não em termos anuais, mas em termos de dados, por exemplo, diários e horários, hoje as estações meteorológicas, elas coletam dados a cada uma hora, né, então como eu falei para vocês que precisam de uma informação mais, mais específica, possível, né, vamos pensar ali a temperatura mínima, a temperatura máxima daquele dia, por exemplo, as estações automáticas elas trazem essa informação porque elas coletam dados nos 24 horários do dia, né, então você tem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, né, todos os horários você tem essa informação, né, então são informações que são mais aplicáveis para vocês, tá? Então aqui, ó, as estações convencionais, né, que são as estações que coletam esses dados, precisam de um observador para coletar e tem os horários específicos, né, porque não tem como ter uma pessoa a cada hora lá coletando, então geralmente são três horários em que se faz essa coleta e as estações automáticas, né, que aí ela possui sensores, esses sensores coletam os dados, enviam para um datalog que armazena esses dados e por satélite, né, esses dados são enviados para a central, tá? É, onde vocês podem, então, coletar esses dados, tá? Nós temos diversas instituições públicas, privadas também, que trabalham com a coleta de dados, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas públicas, porque como eu falei, vocês vão poder coletar dados gratuitos, né, de forma online, sem nenhum custo existir a qualquer momento. É, a nossa instituição, né, que tem o maior número de redes de estações automáticas e convencionais é o Instituto Nacional de Meteorologia, né, o IMED. Ele é um órgão que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vinculado ao Governo Federal e aqui vocês vão encontrar dados para muitos, muitos locais, tá? Com séries, né, que eu acredito que vai atender muito bem vocês, tá? Vocês entram aqui em dados meteorológicos, vão em base de dados, vocês já conseguem baixar esses dados para o país inteiro, tá? Não só para uma região específica, para qualquer local que tem a estação, vocês conseguem baixar esses dados, esses dados vão estar lá. Como eu falei para vocês, a cada hora você vai ter essa informação da chuva, da temperatura mínima, da máxima, da média, da umidade do ar, mínima, máxima e média, temperatura do contra o orvalho, velocidade do vento, direção do vento, radiação, tá? Então, todos esses elementos meteorológicos que vocês podem usar, as estações, elas vão dar essa informação para vocês, tá? Então, vocês podem coletar esses dados aqui. Temos também o Agritempo, né, que também fornecem esses dados organizados, dados diários para as diversas regiões que têm estações meteorológicas também, nós temos o CPTEC, que é o Centro de Previsões de Tempo e Estudos Climados, que também fornecem esses dados, né, então, se vocês entrarem aqui no site, vocês também vão encontrar dados históricos, né, precipitação, enfim, todos os elementos meteorológicos, vocês conseguem encontrar esses dados aqui também e esses sites, tá? Então, os principais que eu poderia lixar aqui para vocês são esses, tá? O IMET, no caso, o Agritempo e o CPTEC, que vocês podem acessar e, a partir desses dados, né, organizar eles e tentar, de alguma forma, correlacionar com seus trabalhos e tentar, talvez, entender um pouco melhor o comportamento, a reprodução, né, dos insetos que vocês estudam nesses sinais. Se vocês quiserem, alguma coisa mais específica, né, só algum trabalho mais em loco, um laboratório, aí não tem como usar esses dados, né, vocês vão ter que ter dentro daquele ambiente um termômetro, né, um termômetro para monitorar a temperatura, umidade, por exemplo, que eu imagino serem as variáveis que vocês mais correlacionam nos seus trabalhos, tá? Essas estações aqui, elas representam as características do ambiente em si, né, elas ficam instaladas em ambientes abertos, então, elas mostram a característica daquela região, tá? Para trabalhos mais específicos, em laboratórios, dentro de casas de vegetação, aí vocês têm que ter, né, sensores específicos para colocar dentro desses ambientes, porque ocorrem, né, variações e o que está fora não é o que está dentro, tá? Bem, pessoal, então, né, a priori seria isso, né, tentei fazer um palestre mais geral para vocês e estou à disposição aqui, ensinaram as perguntas, fiquem à vontade. Desculpa, estou um pouquinho roca hoje, estou sim um pouquinho, tá? Mas é isso, obrigada. Nada, Gabi, a gente que agradece, né, pela participação, por ter aceito aí esse desafio, né, então, acredito, a palestra foi muito informativa, né, deu um norte para a gente entender o quão é importante a gente ter o entendimento de fato do que está acontecendo no nosso ambiente para a gente entender qual é a resposta que aquele seto está me dando, por que que ele está agindo daquela forma, por exemplo, em estudo de comportamento, né, então, acho que de modo geral, tanto para a entomologia aplicada ou para a biodiversidade, para estudo de biogeografia, o entendimento dessas, da meteorologia como um todo, nem que seja o básico, é fundamental na realização dos estudos, e você conseguiu, né, explanar isso muito, muito bem. Então, obrigada, Gabi. A Daiane, ela fez uma pergunta, só que aí você já respondeu, né, parabenizando pela palestra e perguntando onde era possível coletar, né, esses dados. E aí você... acabou de falar agora. A Thalita, ela parabeniza aqui, e ela faz também, Carlos André aqui, parabenizando pela palestra, pela organização, obrigada, Carlos André. Aqui a pergunta da Thalita. O entendimento dessas relações meteorológicas é fundal para um produtor barra pesquisador que lida com pragas? Ah, tá. Sim, Thalita, né, voltando um pouco para a entomologia agrícola, né, que nós, agora, estudamos bem mais, é extremamente necessário, importante, entender essas correlações, né, porque cada cultura agrícola, né, ela tem as suas exigências térmicas, né, de radiação, de chuva, para que ela possa se desenvolver, né, e junto com isso, nós temos também que as principais pragas e doenças, elas também apresentam condições climáticas, né, que favorecem a sua ocorrência. Então, vamos pensar assim, quando a gente fala em doenças, tem fungos e bactérias. Fungos, quando você tem condições de temperatura alta e umidade alta, favorece a contaminação das plantas por esses fungos, né, e aí se você pensar, ah, quando que ocorre isso, né, no nosso verão, no nosso verão ocorre isso, você tem temperaturas altas, né, e chuvas, tá, para a maior parte aqui do nosso Brasil, né, embora se estarem mais para o sul, eu sei que é uma condição climática um pouco mais fria, né, mas o nosso país, ele ainda é mais tropical. Então, quando você tem essas condições, nosso verão, que ele é muito chuvoso e quente, né, você favorece a ocorrência de algumas doenças. A mesma coisa para a praga, né, então, existem muitos trabalhos que buscam entender isso, né, quais são as condições climáticas que favorecem a ocorrência de algumas doenças e pragas. Temos também alguns meios estatísticos, né, análises muito variadas que são feitas correlacionam esses dados. Então, você vai em campo, você faz coletas, você faz observações dessas pragas e doenças, e aí você consegue correlacionar com quais eram as condições ambientais naquele dado momento, né, e junto com a informação do inseto em si, né, porque da mesma forma que eu falei para vocês, aquela curvinha, né, de temperatura base inferior superior, ela mostra qual que é a faixa ótima de condição para que aquela praga ocorra, tá, então, pra agronomia, né, já é bem mais trabalhada, a gente sempre tem que correlacionar com as características meteorológicas, né, com a ocorrência de pragas e doenças. Muito obrigada, Gabi, pela resposta, temos mais gente aqui parabenizando pela palestra, e aí nós temos duas perguntas aqui que veio do Instagram, a primeira é a seguinte, gostaria de saber qual o termo correto, se é previsão climática ou previsão do tempo? Ah, tá, vamos lá, então. Vamos falar que depende do que que você está fazendo a previsão, tá, o mais correto seria a previsão do tempo, porque as nossas previsões, né, quando os sites, né, de meteorologia que fazem previsões, eles fazem previsões para os próximos três meses, provisões para daqui a uma semana, né, para daqui a 15 dias, por aí vai. Então, se a gente pensar no conceito do que é clima, do que é tempo, o mais correto é a previsão do tempo, porque você está prevendo alguma coisa, está um espaço de tempo menor, né, o clima, como eu falei para vocês, é uma condição normal que usa muitos anos, então, previsão climática seria mais relacionada com prever o clima, eu já acho que é um pouco mais complicado, embora existam alguns trabalhos, né, quem trabalha lá com previsão, com climatologia, com mudanças climáticas, que é possível, mas no nosso cotidiano, o que nós mais usamos é previsão, desculpa, o que nós usamos mais é previsão do tempo, que você está prevendo, né, com curto espaço, semanas, dias, né, aquela previsão que aparece no celular, por exemplo, ali é uma previsão do tempo, você está prevendo a condição hoje e daqui a alguns dias, né, e às vezes até erra, né, assim, eu sei que meteorologista é uma profissão que sofre muito, porque você prevê que vai chover, todo mundo espera amanhã não chover, o pessoal vai lá e mete o pão de meteorologista, né, mas é complicado mesmo, né, trabalhar com modelagem e fazer previsão. Muito bem, Gabi, deixa eu ver aqui, a outra é, no nosso ponto de vista, você acredita que existe uma valorização da agrometeorologia pelo setor brasileiro se as previsões interferem nos plantios de grande escala? Sim, né, ótima pergunta, não sei, não consigo ver quem fez a pergunta, né, mas foi muito boa, que assim, eu acredito que sim, né, agrometeorologia, né, é uma ciência que muitas vezes ela está incluída em vários aspectos e a gente não consegue enxergar, né, então falando mais em termos de agronomia, nós temos aí o zoneamento de risco climático, né, que é o ZARC, que é um zoneamento que o Ministério da Agricultura usa para identificar, né, os períodos ideais para se cultivar, né, então pensando assim, que o nosso país, ele é um grande produtor de grãos, tá, e que a maior parte dessa produção é o que a gente chama que é ensequero, né, de chuva, esse zoneamento, ele ajuda muito, né, a orientar esses produtores quais são as épocas rápidas, então ele mostra assim, qual mês, sei lá, soja, qual mês você deve plantar, qual que é o risco para isso, tá, e esses zoneamentos são lançados portarias pelo Ministério da Agricultura, tá, então antes de sair o zoneamento para laranja, né, para soja, para o milho, o milho consociado, por exemplo, o café, é lançada uma portaria no Diário Oficial com essas recomendações, então tem um grupo de pesquisadores que passam um ano inteiro estudando a Valinha no IFE para quando iniciar o ano agrícola sair essa portaria, além disso também, né, diversos projetos, projetos não, desculpa, né, programas do governo, né, principalmente programas de seguro, aí um deles é o Proagro, eles são dados aos produtores com base nessa recomendação, então se o produtor falar assim, eu perdi minha plantação, né, sei lá, 15 mil hectares por conta de seca, aí ele vai tentar o seguro, aí o pessoal, né, o Ministério, o pessoal vai lá no zoneamento, tá, mas você plantou numa época que o zoneamento falava, não planta, você foi lá teimoso e plantou, então eu não vou dar o seguro para você, porque, né, entre aspas, você foi teimoso, né, você não seguiu o que o zoneamento fala, tá, assim, em termos de atuação da agricultura, né, se tem, sim, essa valorização, né, e usar, que aí é uma das principais ferramentas que é usada pelos produtores, pelo Ministério da Agricultura para orientar o agricultor, né, a se planejar em termos dos riscos, né, do clima, né, até porque, todo mundo observa, né, tá no nosso cotidiano, quantos eventos extremos têm ocorrido, né, granizo, geada, enchentes, secas, né, ondas de calor, então cada vez mais esses fenômenos, eles estão ocorrendo com uma certa frequência. Então, Gabi, só para encerrar aqui, eu queria que, de modo geral, você falasse para o pessoal que estão desenvolvendo estudos com entomologia, seja na área agrícola, na área aplicada, biodiversidade, ecologia, se você pudesse, se você tivesse que indicar quais fatores, assim, climáticos, ambientais, essenciais dentro da meteorologia para serem estudados, quais seriam? Além da temperatura, né? Eu sou suspeita, eu ia falar todos, né, porque um elemento só isolado, ele não representa tudo, né, se falou em temperatura, temperatura é o principal, né, o principal porque ele afeta o metabolismo dos insetos, né, e os insetos, eles têm essas respostas em função da temperatura, né, como vocês já me falaram, comportamento, reprodução, né, e tudo mais. e eu acho que eu incluiria ali, se você escolher só mais um, umidade do ar, né, porque são dois fatores que se correlacionam muito bem e, de certa forma, umidade do ar, né, ela representa quanto de vapor d'água tem na atmosfera, então ela dá um pouco a, a trabalho um pouco ali a questão da chuva, né, mas se for trabalhar assim, principalmente no laboratório, eu acho que é muito barato, né, e vocês conseguem facilmente comprar um termigrômetro, deixa o sensorzinho ali, monitorando, acompanhando, porque às vezes um comportamento do inseto que vocês não conseguem explicar por que que está acontecendo, né, por que que é daquela forma, às vezes é o clima, né, que está, o clima não, o elemento meteorológico que está explicando aquele comportamento, né, então a meteorologia, ela pode ser uma informação a mais para explicar os resultados que vocês vão encontrar aí nas suas pesquisas, tá, mas assim, se puder ter todos, melhor ainda, né, radiação, mais respostas nós teremos, né, então, Gabi, eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado aqui do nosso evento, por ter trazido informações, assim, que de forma geral se associam com todos os ramos da entomologia, né, e de todas as ciências que estudam os seres vivos e até os não vivos, né, mas enfim, muito obrigada pela participação, por ter aceito o desafio, obrigada a todo mundo, né, que interagiu, que assistiu, e é isso, agora a gente vai se encontrar lá no Meet para o próximo curso, então, Gabi, muito obrigada, viu, tchau pessoal e até amanhã. Tchau pessoal, até mais, viu, bom evento para vocês, parabéns Sinara e parabéns para a organização do evento. Obrigada, Gabi. Obrigada, Obrigada,